Atenção, está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bicho Gente Podcast, pois é, eu sou o Tom Giroto e já peço para que você inscreva-se aí no canal do Bicho Paulistano, deixa sua curtida nesse episódio confira os outros episódios e hoje nós temos uma presença muito especial aqui dele que é farmacêutico, palcoeiro e foda no que ele faz! Vem pra cá, Diego Vittner! Seja muito bem-vindo aí, cara! Gostou da apresentação, né? Pensou que eu ia falar, ele que é fit! Tudo certo, cara! Tudo certo, cara! Prazer aí estar presente aí nesse podcast, nesse evento tão ilustre da educação ambiental que é o seu canal aí, cara! Então é isso aí, vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde! Hoje é um energéticozinho, certo? Positivo! Um brinde! Vamos lá! Pra você depois encarar o trânsito de volta pra Santo André daquele jeito! Também que é a linha reta! Vem lá de Santo André, só pro nosso podcast! Diego Vittner, conta pra gente, como é que você se iniciou no mundo da falcoaria? Porque você era farmacêutico, não é mesmo? Era, cara! É, então, na verdade, eu tinha uns bichos lá, né? Eu sempre gostei de animal silvestre, de exótico, e tinha serpentes, né? Porque eu tinha teiu também, e aí, um belo dia, deu problema na minha coluna, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de coluna, e aí tava lá, alagado na cama, né? Vendo a vida passar, e... Sério, isso com quantos anos? 30... 32, 30, 32, é, cara! Complicado! Pesado isso! É, pesado, é! Foi de carregar muito peso, né? Nos trabalhos, não pense que ser farmacêutico é só ficar em balcão de drogaria, né? Eu trabalhava em indústria, às vezes eu tinha que fazer amostragem de sacos de matéria-prima de 25 quilos, então era um lote gigantesco que eu tinha que amostrar, tava... Era complicado, e aí, carregaram lá, e aí foi indo, foi indo devagarzinho, devagarzinho, e aí deu problema na minha coluna, né? De fazer cirurgia e tal, e aí eu tava vendo a vida passar, né? É, e eu lá me recuperando, falei, caralho, eu vou ficar vendo séries aqui, né? No computador, fiquei lá vendo um monte de séries e tal, né? Porque a Game of Thrones tava estourando, aí eu vi o cara lá, no Game of Thrones, com uma águia, né? Fale, caralho, velho, pô, já criei um monte de bicho, eu nunca tive ave de rapina, vou começar a ler, e aí eu comecei a ler, né? Comecei a pegar o material, a maioria do material é de fora do Brasil, é em inglês, em espanhol e tal, comecei a ler, lendo, 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 aí quando eu tava me recuperando, eu adquiri a minha primeira árvore de rapina, na época era um quiri-quiri, era um falcão quiri-quiri. É um pequenininho, né? Isso, é um pequenininho, um falcãozinho pequenininho, esse é o melhor do Brasil. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu sou esquecido, né? E aí eu adquiri e tal, fui aprendendo, né? Essas árvores aí, elas são incríveis, elas acabam ensinando, elas são verdadeiros professores, né? E aprendi, sim, pela internet, muita coisa boa, também coisas ruins, né? Não pense que é só o brasileiro que tem essa tendência de fazer coisa errada, não. Ah, não. O pessoal lá fora também fez, né? E aí eu fui aprendendo, fui adquirindo uma ave, outra, 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 aí enfim, aí eu acabei, até hoje acho que eu já treinei umas cerca de umas 40 aves, né? Tanto aves que foram minhas, quanto aves que foram de outras pessoas, aves de reabilitação, né? Eu já trabalhei com reabilitação lá nessa jornada aí, pra fazer a soltura dos bichos, porque acaba se machucando, e aí não é simplesmente, acaba o tratamento, pegar e soltar o bicho, abrir o viveiro lá, o recinto e soltar. Não, você tem que fazer todo um trabalho mesmo, pra deixar o bicho apto, né? Com a musculatura boa, com o psicológico bom pra voltar a caçar, né? E aí fazer a soltura. Então, foi basicamente assim, foi uma coisa indo, ganhando força, muito bicho lá em casa, sempre teve bicho, né? Hoje eu tô com três aves, vai vir mais uma aí até o final do ano, mais um gavião, uma fêmea. E quando eu fui andando, cara, eu fui andando, comecei a tomar gosto, aí eu fiz a técnica com controle ambiental, né? Eu fui indo pra essa área mais de biologia, de veterinária. Não, tranquilo. E aí eu fui indo nessa área, cara, e agora eu tô na reta final aí pra acabar a medicina veterinária. Você tá fazendo medicina veterinária agora? Medicina veterinária, cara. Pra se aprimorar ainda mais do conhecimento sobre animais. Mais ainda, cara. E aí já emendar uma pós, cara. Ah, cara, a gente não... De verdade, a gente não para de estudar, né? Você tá ligado? Pra você ter um bicho, você já tem que estudar pra cacete, né? Você tem que estudar pra caramba pra dar uma profissão. Deveria, pelo menos, né? Pelo menos deveria. Hoje o pessoal tem informação, assim, mastigada que... Na minha época, cara, na minha época era uma loucura. Na minha época você tinha que caçar em livro. A informação não era disponível assim igual tem hoje com a internet, né? Era... Você chegava, assim, no veterinário com um axolote, né? Um salamandrinha. Uma salamandrinha lá. O cara falava assim, o que é isso? Eu falei, meu amigo, deixa eu pegar um bicho aqui, eu vou em outro lá. E penava, cara, porque não tem profissional. Hoje em dia a coisa já melhorou bastante, cara. Bastante. Bastante. Então foi assim, foi uma coisa indo... Ah, sequência, sequência. Eu falei assim, não, eu vou me aperfeiçoar mais e a gente vai indo, cara. Vai fazendo estágio, né? Que bacana. Então você vai ser mais um veterinário de animais exóticos aí, né? Então aí, pretendemos aí. Que bacana. Olha só, cara. E o cara é maluco. Ele ainda tem dois filhos, pessoal. É o super-homem ainda. É difícil conciliar, cara. É difícil conciliar. Casado com dois filhos, né? Uma menina de 10, um moleque de 3 anos aí. Cara, e ainda administrar a rede social, cara. Que dá um trabalho do caramba. A gente está sempre, meu... Ó, a Ituma do Gavião, ela está desde 2014. Né? Trabalhando aí. Você lembra? A gente já... Pô, anos que eu te conheço. Sim. E a coisa vem e vai e estamos aí na luta, cara, ainda. Né? Para tentar realmente mudar, assim, para melhor o cenário do nosso país, né? Um país que respeite mais a educação ambiental, a natureza, né? Os bichos aí silvestres. Por exemplo, na minha região lá, não tem uns setas, cara. Não tem onde destinar os bichos. Então tem que mandar tudo para o Tietê, né? Então, assim, o ideal é que cada cidade cuidasse, cada município cuidasse da sua fauna. Pois é, quem é que vai tirar a parte do seu tempo? Quem que tem esse tempo, né? Para pegar um bicho que apareceu machucado e sair lá de Santo André e trazer para cá, para São Paulo, né? Pois é, cara. É complicado. Chega a ser inviável, né? É, então, é bem difícil. E o pessoal também é um pouco acomodado também, né? Eles querem que venham retirar. Às vezes eles retiram o ambiental, o corpo de bombeiros, eles vão lá, retiram. Depende muito do batalhão, se está com contingente. Do bom humor. É, do bom humor, se o cara está afim, né? Se está com... Ele fez com o carro disponível, às vezes não está. É, então, é complicado. Está quebrado o carro. Aqui do lado, o sagu eletrocutado, o guarda ali da rua, ele chamou, acho que o serviço da prefeitura. Meu, eles eram quatro dias depois. O bicho já tinha morrido, né? E eu já tinha levado lá no PUF, pago tratamento particular, só que ele recebeu uma descarga tão alta no pulmão. E estava com um trauma na cabeça, que ele não sobreviveu. Mas para você ver, o órgão veio quatro dias depois, sabe? O que adianta? É complicado, né? Não sei nem para que que vem, pô. É, então, é difícil. É assim, é. Você está vindo quatro dias depois. Só para dizer que veio. Eu demorei, mas eu vim. Exato, né? Para atender o chamado lá e dizer, ó, fomos. É difícil, cara. A gente está... Eu não julgo, eu sei que eles também têm as dificuldades de pessoal mesmo, de mão de obra, a parte de equipamento também, não tem o carro, às vezes está quebrado o carro. É difícil, é difícil mesmo. A culpa não é das pessoas em si que estão desempenhando esse trabalho, é mais do sistema, né? É o sistema. É lá de cima, né? Então, lá de cima tem que liberar verba, não pode desviar a verba, né? Tem uma... Aí, claro, não pingou nada aqui para nós, assim, lógico. Porque alguém lá em cima, né? Foi lá e... É. Nosso país, né? Fazer o quê? Pois é, meu amigo, pois é. Ah, vamos falar de coisa boa. Fala de coisa boa, vamos lá. Não, mentira, vamos falar de coisa ruim. Eu quero traumatizar as pessoas aqui. Não, estou brincando. Mas eu quero falar, porque muita gente, né, vê o Harry Potter e acha que é maravilhoso ter coruja. E eu sei que dá um trabalho, eu não digo do cão, da codorna e do rato. Da codorna e do rato. É, pelo menos 90% já desiste nessa hora. Eu quero que você me conte todos os perrengues que eu sei que tem a parte do... Não, com o pródito é de coisa boa. É gagrópila. É gagrópila. Gagrópila. É gagrópila. Que é o pelota de regurgitação. É. Eu vou explicar. Conta tudo aí. Por que que é difícil ter uma coruja, Diego? Cara, ó... É difícil... Você tem um corujão, né? Tem um corujão. Ó, é difícil por alguns fatores. Às vezes, o animal faz barulho à noite. Você está querendo descansar e o bicho está em plena atividade. Aí, quando você quer interagir com ele, o bicho está querendo dormir. Começa por aí. Né? Uma. Outra coisa, né? O pessoal pergunta mesmo, cara. Não tem como negar que o pessoal, ele cresce o olho em cima dos bichos. Vê os bichos, os meus bichos bem cuidados, assim. Fala, caramba, eu quero ter o igual. A pessoa tem que analisar. Tem que analisar se ela consegue dar a condição para o bicho. Né? Não é uma coisa fácil cuidar da ave de rapina. Não é um bicho de cabeça, mas é trabalhoso. Você tem que dar a alimentação adequada. Não tem ração. Isso daí, eu acho que é 90% já. Não tem papinha. Eu tenho os brinches, eu tenho os brinches, os brinches são eternos, né? Quando a gente se fala. Mas, cara, realmente falta conhecimento. Tem muita gente aí que tem o bico torto, eu acho que é um papagaio. Ah, tem o bico tortinho na ponta, né? É, mas não é para quebrar a noz, né? Não é para quebrar uma semente, é para arrancar pedaço de carne, né? E aí você tem que lidar com algumas situações ali, né? Você acaba virando um açougueiro. Tem que pesar, inclusive, né? Um açougueiro. Tem que pesar. Literalmente, você pesa a carne. É assim, ó, é assim. O pessoal fala assim, quantos ratinhos tem que dar? Cara, é... Não é bem assim. Não é bem assim. Não é uma idade, porque tem uns bichinhos que você pega, dependendo da fonte, né? De onde você pega. Tem uns que é mais magrinho, né? Tem uns que são mais gordinhos, dependendo do tamanho também, né? O cara pega um camundongo jovem e vai comparar com um camundongo adulto. Não tem como, enfim. E o metabolismo de cada bicho tem isso. Então, eu nunca falo assim, ah, é tantos gramas que comem. Não dá pra falar isso daí. Porque cada bicho, ele é único. Ele tem um metabolismo. Ele, de macho pra fêmea, tem uma diferença, né? No mais, considerando que as fêmeas das aves de rapina, geralmente, elas são maiores. Aí elas têm 10, 15, 20% de peso a mais. Então, vai comer, teoricamente, mais. E aí você tem que lidar com a situação de pegar um rato, picar o rato, né? Limpar ele todo. Destrinchar, né, no caso. Destrinchar. Ou a codorna. É, ou a codorna. Se o cara for fazer treino, tem que picar mesmo pra fazer os exercícios de voo, né? A gente gravou isso. Se vocês quiserem ver, tá no canal. Acompanha. Ele tava lá. Ele tava lá voando os bichos. Ele tomou umas picadas de penilongo pra cada um. Nossa, nunca fui tão chupado quanto aquele dia, né? E olha aqui. Ontem eu fui treinar, nenhum, cara. Nenhum. Eu até lembrei de você. Eu falei, caraca, velho, eu tô aqui. E se dá bem hoje. Não tinha um primo por causa do frio. Friozinho, né? Ah, os bichos parametabolismo ficaram quietinhos. Inclusive, aquele dia meu, os bichos vindo... Vem pra cima, cara. Eles vão já, dependendo se for roupa... Tinha uma amiga que foi lá, ela tava com calça leg. Cara, ela falou assim, ela chegou em casa assim, uns 40 picadas na perna, cara. Passou tudo. Atravessou a calça, cara. Doideira, doideira dele. Só o canudinho ali. Só o canudinho. Tipo, eu vou aqui, eu vou aqui. Achei, achei. Incrível, cara. Caramba. Incrível. Mas aí o cara tem que fazer essa pesagem do alimento. E isso daí, muitas vezes, a pessoa... Que nem... A gente consegue diferenciar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um roedor pet em casa. Eu sei a diferença de um roedor pet e de um roedor que é alimento. Eu também tenho esse caso aqui. É, então. Você tem um serpente. Você tem que dar o roedor pra serpente. Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa fica com dó. Aí... Já desiste aí, né? Que nem você falou. Já desiste. Já desiste. Ou então, não tem ração mesmo. Ah, mas não come alface. Ah, você não come uma folhinha. Eu falei, não come, cara. Presunto. Não come, é? Então, eu acho que você tem que procurar outro nicho, outro bicho, de repente. Né? Não uma ave de rapina. Ah, pô. A questão de você deixar o bicho, né? O bicho tem que tomar sol todo dia. A maioria toma banho todo dia também. Elas... Você precisa fazer os treinos de voo, né? Pesar o animal. Não é só pesar a comida, né? Tem que pesar o animal também. Tem que pesar o animal. Você consegue acompanhar o quanto que o bicho está gastando. Né? Que nem agora a gente está numa época de inverno. É... Eu tenho que subir um pouco a alimentação dos bichos. Porque eles gastam mais para se aquecer. Né? Então, se eu... Se de repente eu só dar... É... A mesma quantidade, né? De olho fechado ali. E não acompanhar o peso do bicho. Ele acaba definhando. Né? Então... É... A gente tem que aumentar essa... Essa... Esse oferecimento de comida aí. É... E o treino, cara. Treino, treino... Cara, tem que se dedicar aí para o bicho. Que é... É uma ajuda de ação... É... Às vezes acontece na reabilitação. O cara chegar com uma coruja lá com as asas... Com as penas cortadas, né? Então o bicho aí às vezes tem que demorar um ano lá para... Se não tiver um sistema de enxerto de pena, né? Um banco de pena ali disponível. É... O cara tem que esperar um ano para o bicho fazer a molda, trocar tudo. Então assim, é complicado. Né? Todas as minhas aves elas voam. Então... Todas as minhas pernas intactas lá. Né? Quando você fala treino, para a galera que não está familiarizada, é colocar a ave para voar, né? Para voar. A ave para voar. É que nem eu tenho... Eu tenho o Ragnar, que é uma águia de seis anos. Ele voa parceirão. Vou muito tempo comigo já. Agora eu estou com o Gavião novo lá, que também está arrebentando. Ah, esse eu não conheço. É, tá. É uma asa de telha. Estou com uma asa de telha lá, o escamoso. Ele não gosta muito de pessoas. Ele chama escamoso? É, ele é escamoso. Não gostei. Até que a pouco vai ter o Munhá também, tem o escamoso, tem o chacal, que é o outro. Só os bichinhos do bem. Então, outra coisa, outra coisa. Não é todo bicho que é pet, tá? Então de repente assim, ah, eu quero voar um bicho. Eu sempre falo assim, ó, pega um Gavião, né? Pega um Gavião asa de telha pra voar. Ah, você tem coruja? Cara, a coruja é mais pra pet e tal. Porque assim, são bichos que têm uma aptidão maior pra ser mais manso, pra ser mais pet, pra deixar dentro de casa. Socializar mais, pra aceitar melhor no manuseio, né? Exatamente. Os Gaviões, eles já são mais na deles. Não gostam de toque, né? De toque, é. Só o Ragnar tolera ali. O Sansão também não tá nem aí, né? Que a coruja, o corujão orelhudo, ele deixa passar a mão de boa. Então você tem que saber assim, ah, pra que que eu quero o bicho? Eu quero pra voar ou eu quero pra pet? Aí você já consegue, opa, pra educação ambiental, opa, tem que ser um bicho manso, né? Dá pra fazer educação ambiental. Já falaram assim, ah, dia que você não vai conseguir fazer educação ambiental com uma águia, porque águia é temperamental, não sei o quê. Tá aí, o Ragnar tá seis anos trabalhando sempre comigo na educação ambiental. Caramba, eu conheci ele quando ele tava de cor diferente ainda, era jovenzão, né? É, então, jovenzão ele era mais escuro e agora ele já tá ficando mais branco, porque conforme passar o tempo, né, cinco, seis anos aí, o bicho ele vai mudando a coloração. Então, essa é uma coisa interessante, né? Como que você sabe a idade do bicho? Geralmente tem uma ideia pela coloração, né? A coloração de um adulto é diferente da coloração de um jovem, né? Um maduro sexualmente e de um imaturo. Então isso daí, aí você vai escolhendo, né? Quais são as espécies? Você faz o levantamento dos criadouros, quais espécies cada criadouro tem e o que você quer fazer com esses bichos aí, né? Então você vai fazendo uma peneira, né? Que nem, por exemplo, há muita gente já falou pra mim que queria... Eu quero começar, eu quero ter um falcão peregrino. É, beleza, uma baita... Tem vários aqui no bairro. É. Quando, né, quando é inverno lá. Sim, é. Mas aí ele desce tudo, é. É sensacional. Eu ouço o barulhinho, eu saio lá, tá lá os caças. É, é uma loucura, cara. É, às vezes acontece de eu parar, sobrevoar o treino, tem que parar. Aí eu fico olhando, ele, né, tava um anda, ele deixa ele passar, aí eu continuo o treino. Você tem que ser com tudo, né? É, porque eu sou territorialista, às vezes acontece de tá treinando e ele desce lá 300 e poucos por hora, né? É um... pode matar o animal, né? Ele tá num ponto bem mais alto, então ele desce com muita velocidade, né? Então, é... realmente o cara... é um cara que morava na Paulista e queria ter um foco com o peregrino. Aí eu falei, cara, não dá, não dá. Já imaginei o que ele queria fazer. Ele queria, aí eu falei, não, cara. Planos ousados. É, o cara é visionário. Mas aí o cara, o cara queria isso daí. Aí eu falei, mano, precisa de um campo gigantesco, cara. O bicho tá voando lá, se ele mergulhar, cara, é dois quilômetros, assim, fácil que ele desce. Sabe, é dois quilômetros, assim, de mergulho, assim, que você perde o bicho de vista. E, assim, você tem casa, tem prédio ali. E aí você, cara, você perde de vista lá, o bicho também perde a referência, e bora. E aí você vai atrás desesperado lá. Complicado, cara, pra ter um bicho desse aí, bem treinado. Geralmente, aí o pessoal em campo aberto usa telemetria. A telemetria na cidade já é um pouco mais problemática, por causa das estruturas. O que seria isso? A telemetria é um equipamento que você coloca na ave, e aí você usa a radiofrequência, você usa uma anteninha. Ah, tá pra saber, né? Isso, é igual o pessoal, por exemplo, coloca em onça. Nos documentários. Isso, é tipo, a onça tá não sei o que, é exatamente igual. Aí vai uma nave, e aí você consegue localizar, saber se a ave tá no alto, tá pousada nos solos, tá pra direita, pra esquerda, você consegue identificar o local. E só que aqui na cidade você tem um problemático, porque tem as construções, né? Então dá eco, né? Sim. O sinal não vai direto pro receptor. Frequência de rádio também. É, então ele atrapalha, atrapalha, exatamente. Então, assim, é problemático. Então você tem que escolher melhor a espécie. Eu recomendo sempre uma espécie de entrada. O cara quer voar o gavionza de telha, porque é um bicho assim, inteligente, é fácil de você amansar, de treinar ele. Então tá aí, ó. Tá voando os bichinhos já. Como chegou esse ano aí pra mim, já tá voando livre aí. Assim, a primeira vez que você voa livre, o bicho, não tem essa se você tem um ano de experiência, se você começou agora, se tem 10 anos, você sempre fica com receio. Eu imagino. Porque a hora é a hora do vamos ver. Você não sabe, pode acontecer qualquer coisa, né? O bicho pode ver, de repente, uma pomba passando, quer ir atrás da pomba. Solta o fogo lá, gol! Já aconteceu comigo, tô treinando lá. Já aconteceu? Já aconteceu. Tava tendo jogo de futebol, o cara soltou o rojão do lado. Aí eu gritei, xinguei a mãe, não sei o quê, não sei o quê. O gavião grudou assim no coqueiro e ficou olhando assim, onde que eu tô? O que que é isso? É a terceira guerra mundial? O bicho ficou, pô. Ó, imagina, cara. Eles têm uns sentidos extremamente aguçados, né? Algumas corujas têm uma audição cem vezes melhor do que a do ser humano. Eles têm uma visão oito vezes melhor do que a nossa, ainda enxergam em ultravioleta. Conseguem enxergar. Se a gente olha pro passarinho preto, acha que é preto. Uma ave de rapina olha pro passarinho, vê ele azul, roxo. Eu ia falar pra quê? Pra ver a temperatura? Consegue ver a saúde do bicho. Consegue, te juro. Aves são doutoras? São doutoras, elas conseguem escolher parceiro sexual só de olhar, assim, se a pena do bicho tá boa. Te juro, cara, te juro. É loucura. Caraca, olha só, meu. Então, se tem uma fêmea, assim, tem dois machos cortejando. Um tá meio com a pena esbagaçada, né? A pena que tá mal cuidada, o outro tá com a pena intacta, né? Tá com aquele, o óleo da glândula opigial, né? O óleo, é, o óleo... A glândula que fica ali no topo da bundinha ali. Isso, é, na base da cálula que a ave vai, aperta e espalha em todo o corpo, né? Então, isso daí acaba fazendo um isolamento ali, né? Passa um gel. Isso, bem um gel, assim, é. E aí, ela fala assim, ah, eu não vou pegar esse bicho estrambulhoso aqui pra ser meu parceiro. Eu vou pegar aquele ali, tipo, bonitão ali, entendeu? E aí, aquele jacar tá fora do baralho, porque não é, assim, ela não vai querer passar o gene dela com qualquer ali, né? Ela vai procurar o mais forte, o mais bonito e tal. E a mesma coisa na procura do alimento, elas conseguem ver detalhes, por exemplo, urina de rato no solo, conseguem identificar com a visão, né? Vai rastrear o bicho. É coisa de doido, cara. Isso é muito importante porque as aves de rapina, elas, em teoria, são aliadas nossas nas cidades. Elas estão presentes, né? Elas controlam roedores. A gente raramente as vê. Porque pouca gente para pra olhar pra cima, mas eu direto, pelo menos aqui no bairro que é arborizado, eu vejo durante o dia várias espécies de gavião aqui, o falcão peregrino na época. E a noite corujas também. Sim. E tem um problema seríssimo, né? Porque a gente envenena a comida delas. Muita gente coloca veneno tanto pra morcego, que eu acho uma puta besteira, porque o morcego nunca vai querer contato com a gente, não tem morcego vampiro aqui na cidade, né? É muito difícil isso acontecer. E pra pombo e pra rato. É. Então a gente acaba envenenando os controladores, né? Pomb e rata é carro-chefe. Tem várias campanhas que a gente, inclusive... Juliette! Desculpa. Aqui tem que ser assim. Casa dos bichos. Daqui a pouco o galo vem também pra conversa. Vai, cara. Eu vou segurar na louva ele. E aí, assim, realmente, pombo e rato é carro-chefe, cara. A galera joga muito veneno e o bicho come. A gente tem que entender que tem uma cadeia alimentar ali, né? E a ave de rapina, ela tá sobrevoando lá, ela observa um bicho se estrebuchando lá. Eu vou pegar aquilo ali. A comida é presa fácil. A ave de rapina, ela é oportunista. Ela vai pegar, na sua maioria, jovens que não têm experiência de fuga, de voo, né? Ela vai pegar uma presa que já tem uma incertidade, que seja mais no bico do couro, vamos dizer assim, que o bicho não tem mais força pra fugir. No bico da águia, no caso, né? No bico da águia, no caso. E aí ela vai comer essa presa aí. E aí ela vai passar mal. Ela vai passar mal, ela vai ter problemas neurológicos e vai acabar morrendo. Isso daí é hemorragias, enfim. É complicado, cara. Então a gente faz uma campanha mesmo, tipo, não envenenem, né? Ou usa uma ratoeira, né? Faça alguma coisa desse tipo, mas evitar essa parte de... Química, né? É, até aquelas colas que o pessoal coloca. Ah, isso é muita sacanagem, porque às vezes pega uns pássaros que não tem nada a ver, né? É um negócio assim, pega o gato que tá passando, gruda o gato. Tá passando criança na rua, gruda com criança na rua lá. É complicado, o bagulho é difícil pra tirar, velho. É difícil, é complicado. Aí a gente deixa sempre, deixa o controle biológico lá, né? Se você quer que tenha menos rato, menos pomba, pô, preservar os predadores delas, né? As repentes, né? As aves de rapina também. E realmente tem muita, cara. Eu sempre falo assim, pô, tem uma... As cidades vão crescendo, crescendo, crescendo. Vai selecionando algumas espécies que são mais adaptadas, né? O que eu mais vejo aqui é gavião asa de telha, gavião carijó, carcará, eu vejo por aí bastante carrapateiro. Então são os bichos mais generalistas, que comem de tudo. Ontem mesmo, passei na frente do moinho lá, indo pro treino, tinha... Eu vi as pombas voando assim, desordenadas, eu falei, ah, o palito é coisa. Aí a gente tem feito, cara. Até postei ontem, acho que eu mandei no grupo lá, vou postar ainda. De longe assim, você vê no telhadinho asa de telha lá, abaixando a cabeça, né? Arrancando lá, eu falei, ah, ali foi uma pomba que foi pro saco. Ele sozinho aqui, nenhuma pomba. Do outro lado, assim, umas 200 pombas ali paradas olhando, entendeu? Então, assim, quando o preso tá lá, a presa não fica, cara. É impressionante isso, né? E você já trabalhou com isso também, com contorno de pragas? Também em aeroporto, por exemplo, não é? Não, em aeroporto eu não trabalhei. Eu trabalhei num controle ambiental. Isso, controle ambiental. É, de pombos, de pombos, em galpões já, já, já trabalhei. É o mesmo princípio, né? É, o mesmo princípio. Aquele campo de voo lá, ele acaba se tornando a área de caça do gavião ali, né? Do falcão. E aí o cara, os bichos não ficam perto não, eles não querem ver não o que vai acontecer. Mas aí você deixa o seu bicho comer os pombos? Não, geralmente, qual que é a ideia? Eu tento não promover o contato, né? Eu tento fazer só, espantar os animais. Só do gavião voar lá, a maioria já some. Pode acontecer de capturar, mas quando capturou, eu já tô, como eu vejo que vai capturar, eu já tô correndo atrás do bicho. Quando ele segurou, aí eu já vou lá, faço a troca, tiro a pomba de lá, convida, né? E aí a gente tem que destinar ela pra outro local. E aí o gavião ganha uma recompensa nisso daí. Então, assim, tem problemas graves aí, não só em aeroporto, em plantações, em galpões ali. Como eu te falei, esse gavião comendo a pomba era num moinho. E aí, assim, cara, lá é extremamente complicado porque tem galpões, onde os pombos dormem lá, fazem as necessidades. Devem se reproduzir também, né? Se reproduzem, com certeza. Eu já entrei lá, já vi. E aí, assim, é da empresa querer ou não o serviço, né? Mas, assim, é extremamente complicado porque acaba trazendo... Eu não vejo como você não ficar doente com aquilo lá, cara. Você entra no galpão assim, cara, é um cheiro pútrido, cara. É um cheiro de fezes... De fezes em decomposição, com carcaça de pombo que cai morta lá e fica... Como que essas pombas se alimentam ali dentro? Elas dormem lá. Amanheceu, elas saem. Vão ganhar vida. Ali mesmo. Elas não vão pra longe, não, cara. Elas vivem lá, é um grupo endêmico já. Eles ficam no local lá. Em indústria automobilística, eu já fui. De olhar assim. Pessoal, limpou hoje de manhã. Olha como é que tá aqui. Tudo cheio de cocô. Caramba. De pena. E é complicado porque cai na pintura, queima a pintura. É ácido, né? Nos moldes, moldes também, tudo manchado. O cara vai usar aquilo lá. Imagina a problemática que é você olhar assim, tem as prateleiras, você olhar na prateleira, tem uma pomba lá, cara. Na prateleira, sim. Se eu quisesse pegar assim, pegava a pomba e tirava ela de lá. Eu olhei assim, falando, meu Deus do céu, ousadia. Eu tava lá no restaurante, ela entrou assim, deu uma flertada e saiu. Se você virar de costas pra falar com alguém, se você ver, tem uma pomba no prato. É, deu pra fazer o gif. No bandejão da facu, uma vez entrou. Entrou. Entrou e subiu na bandeja lá. Já vi assim... No meio da tarde, quando não tinha ninguém assim, mas... Já vi ela mirando assim na cabeça de um lá também e fazendo aquele arraso, né, da pessoa lá. Aquela lavada de fezes. Já dizia mamonas, né? É. Parece que tem mira laser, a parada. Parece que tem mira laser, o negócio ali, cara, é sinistro, entendeu? Ela olha, ela... Ai, caguei pra você. Dá uma olhadinha assim, ops, já era. Parece que olha com desprezo ainda, né? É, tipo, ô, ô, não vi você aí. Tudo bem aí? Não, tá tranquilo, vai sobreviver, né? Beleza, vou continuar minha vida aqui. Pelo que eu tenho esse bicho no meu logo aí. Tem, cara. Então, tem uns bichinhos que são, que acabam ouvindo no pet, tem várias pombas exóticas que são bacanas. Como é um bom pet? É, então, o nosso pombo silvestre, pô, é bacana, que é uma asa branca. Vem asa branca aqui. Então, ele é tranquilo. O problema é o pombo que vem de fora do Brasil, é o europeu, né? Esse sim, é todo gregário, muito infectado e, cara, é uma coisa de louca, assim, cara. O bicho tá lá, você tá com ele na mão, assim, levanta, assim, a asa. Cara, começa a sair um monte de coisa de dentro, velho. Cara, é... É tipo aqueles caras que chegam assim, né? Pra te oferecer, tem um monte de coisa. É bizarro, é pra ser residentivo, né? Abra assim, ô, você quer dar um negocinho aqui, meu amor? Só os parasitas, né? Só os parasitas, cara. E eu tenho, assim, dois parasitas, tem piolho, tem rácaro, cara, tem um monte de coisa. O que eu mais odeio, o que eu tenho vontade de dar um tiro de escopeta, é aquelas moscas de pombo, cara, que parecem perceber gematófaga. Ela até, ela transmite ainda um parasita que é como se fosse uma malária, cara. É bizarro, mas só em ave, só vai pra ave, entendeu? Então, você tá lá, o bicho pousa no seu... Minhas aves que não tiveram contato com nenhum pombo, às vezes, onde o pombo passou, o cara deixou uma pomba dessa, uma mosca dessa, aí elas sentem o sangue quente das outras aves, ela vai, né, voa e gruda, e entra assim no meio das penas, e aí você fica caçando pra achar lá, você tem que jogar remédio lá pra matar. Aí quando você observa, assim, caem as pulpas, assim, sabe, as larvas crescem e tal, e aí cai a pulpa no chão, que parece uma ervilha. Cara, e aí nasce a... E aí nasce, parece o alien, cara, parece o ciclo do alien. Caramba, não, assim, você tava falando dos pombos, em um momento algum você falou de matar os pombos, né, a gente defendeu não envenenar, você falou que você captura eles vivos, eu ia falar, mas você odeia os pombos, né, agora eu entendi porquê. Cara, é... Eles trazem um monte de coisa ruim pra os seus bichos, inclusive. Não, é, não só pros meus bichos, mas pra criação de tudo, cara. É, por exemplo... Pra criação de tudo. Imagina o cara que tá criando codorna, que tá criando frango. Pois é, né, até pra... Cara, aquilo ali alastra. Daqui a pouco os bichos estão começando a ter diarreia, começa a ter muito parasita, perder peso, não sabe porquê. O cara, pô, imagina o prejuízo do maluco, cara, que ele vende por quilo, né? Claro. Pô, imagina o prejuízo, o quanto que o cara não perde, de repente o cara tem que abater, dependendo da doença, abate todo o lote. É. E aí, assim, tem um grande problema que eu vejo com rolinha, cara. Rolinha, rolinha... Que é a mini pomba. Que é a mini pomba, é. A rolinha vai lá e traz um monte de bichinho e vai, entendeu? Então, assim, é muito problemático, realmente, esse tipo de interação. A gente tem que evitar o máximo lá, mas às vezes acontece os bichos pegarem uma doença, a gente tem que tratar, quando é uma coisa mais grave, veterinário, mesmo assim, cada três meses a gente tem que retornar lá, mesmo o bicho não apresentando nada, só pra dar um check-up geral, fazer um exame de fezes, fazer um exame de sangue, não precisa de tudo isso daí, né? A gente pega muita coisa na anamnese, né? Na anamnese é o check-up do bicho, né? Pega o bicho e faz a contenção, abre a asa, você olha se tem piolho ali, se tem ácaro, você consegue ver os bichinhos, não, 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 não. Tem uns ácaros que só ficam mastigando, aí começam a estragar toda a pena, é feio. Caramba, olha só que complexo isso, né? Não é tão fácil, cara. Não, não é fácil, eu sou meio, eu sou sempre de olho, né? Muito! É, então, e a gente tem que ficar de olho porque, assim, elas mascaram muito um quadro de doença. Aí você fala assim, o bicho tá bem num dia, daqui a pouco, nossa, do nada, você tem uma aves, as aves você sabe aí, tá assim, do nada o bicho ficou doente. Definhou assim, né? Definhou porque elas mascaram, se ela mostra que ela tá doente, ela acaba virando presa. Na natureza? Na natureza, acaba virando presa. Então, tá assim, ó, o bicho tá assim, é, caralho, aquele mamuque aqui, ó, tô forte, aqui, tô sarado, não sei o quê. Aí você apagou a luz do bicho, ó, agora eu posso descansar. Ah, ele cai, cara, o bicho desmonta. É verdade isso daí. Então, o bicho tenta se segurar, ele tá assim, ó, às vezes assim, ó. E aí você fala assim, tá tudo bem, você pode assim, o bicho tá assim, ó, tá olhando pro nada, assim, pro horizonte, assim, já tá a alinha saindo do corpo já, cara, porque eles escondem muito isso daí. Então a gente tem que ficar de olho, assim, a gente viu uma coisa diferente. De repente, uma coriza na narina, respiração mais ofegante, pena muito arrepiada quando não era pra tá, falou, opa, alguma coisa tem. Bicho que não põe muito o pé no chão, que fica mancando, né, às vezes pode ser uma polodematite, um bumblefoot, que a gente chama, que é uma ferida que forma no pé do bicho, e aí acaba a gente sendo palco de bactéria, aquilo lá acaba tendo um processo inflamatório, começa a inchar, de repente pode perder um dedo, ou até o pé inteiro. Eu vi isso em pinguim lá em Ubatuba. É, então... Eles põem até uma meiazinha, fica muito... Fica simpático. Diferente, é. É, realmente, é, são cuidados que no cativeiro, né, é um ambiente doméstico, assim, a gente tem que ter, a gente tem que se atentar com isso daí, porque o bicho na natureza, ele tá voando mais, porque ele tá procurando comida, ele tá procurando parceiro sexual, então ele tá voando, se movimentando, se alimentando, às vezes de carcaças grandes, e aí acaba desgastando o bico, desgastando a garra, e aí como em ambientes domésticos não tem isso daí, às vezes a gente tem que fazer o pé de cura do bicho, tem que fazer o bico do bicho... Você tá brincando? Verdade, cara. Você faz a unha das suas aves? Faço. Ah, três meses dura mais ou menos. Tem até prazo. Tem mais ou menos prazo, cara, te juro, velho, te juro, tem que fazer. E como é que é fazer a unha do bicho? Pô, cara, ó, eu tô fazendo estágio com cavalo, cavalo tem também, por que que não... Ah, é verdade, né, tem o casqueamento do cavalo, da vaca... Casqueamento, tem pra alinhar os dentes também, né, você abre a boca lá, você vem com a... Aí ela falou, pô, você eu conheço, hein, aí o cara com a broquinha, desgastando... Eu odeio isso. Então imagina, cara, imagina um bicho, por exemplo, cavalo, 18 horas, o bicho foi feito pra pastar 18 horas, o bicho tá num coxo, numa cocheira, né, tá na cocheira lá, comendo, vai comer o quê? Umas duas horas por dia, três horas por dia? De ração, né? De ração, de feno e tal, o bicho acaba crescendo demais, cara, o dente, aí você tem que alinhar tudo pra não machucar também. Igual porquinho da Índia, né, se não desgastar o dente lá... Porquinho da Índia. Cresce tudo aí atrás. Com o rato também, você tem que dar alimento mais sólido, alguma coisa pra ele roer, senão se você priva isso daí, cara, aí desalinha, aí o bicho não come, porque tá machucando, tá doendo... Às vezes ele não consegue nem abrir. Nem conseguir nem engolir a comida. Quando é o dente lá do fundo? É, e aí você tem que anestesiar, abrir a boquinha, alinhar tudo, deixar no ângulo certo, e aí poder tocar a vida, fazer um ajuste da dieta, né, e aí tocar a vida normal lá. Mas são cuidados, precisa ter. Punta num trampo. Uhum. E outro cuidado que precisa ter é na hora de adquirir uma ave de rapina, né? A gente falou várias coisas aqui, mas a gente ainda não falou sobre isso. Eu queria que você falasse sobre como que é pra adquirir, se é fácil, não é, como que vem, se você tem que buscar, se vende avião, e qual que é o valor mais ou menos também, porque eu aposto que o pessoal quer saber isso. É, o pessoal pergunta muito. Muito. Olha, é, eu sempre, às vezes eu pego assim, fico, né, eu lanço um vídeo na internet, aí eu falo assim, e se caírem em mãos erradas? Eu fico, e se, e se utilizar esse conhecimento para o mal, né? É, mas eu não tenho como controlar isso daí, eu tenho que ajudar, eu tenho que indicar, e aí vai da pessoa se ela quer fazer do jeito certo ou do jeito errado, né? Ah, faz muito sentido isso que você falou, eu também me pego às vezes, né? A gente tem uma preocupação, porque a gente tá passando informação... Às vezes até de postar uma foto, né, porque o pessoal fala tanto, patulha tanto... Eu ia ver o barulho do Grimm, e aí você fica lá, caraca, e se, né? Mas é exatamente isso, porque, assim, tem gente que me procura, ah, como é que tem, não sei o quê, o cara tá lá com um filhote de um bicho, que ele resgatou, foi no ninho, ele inventa o que ele quiser lá, né? Resgatou, me pegou do ninho, tal, e o cara, ah, não vou soltar, vou, ouviu o cara lá com o gavião, vou ficar com o gavião também pra mim, né? E aí eu tenho um problema sério, realmente, com o pessoal que coleta os bichos, enfim, isso daí é crime, né? Você alterar o ninho, você ir lá, pegar um animal que é da união, que é assim, que é pra todas as pessoas terem acesso a esse animal, verem o bicho, né? E pegar pra si, você não pode fazer isso daí. Pegar pra si ou pra vender. Ou pra vender, é, um monte. Olha aqui, ó, a coruja procriou aqui em casa, tal, ó, filhote de suindara, de coruja rasga mortária, tal, 200 reais pra levar, pra levar, entendeu? E aí esse é um problema muito grave. A gente sempre fala pra adquirir em criador comercial, porque imagina, você vai voar um bicho legal, num ambiente aberto, e aí, como várias vezes já aconteceu comigo, até postei algumas vezes lá, umas fotos lá, eu com as polícias, né? Aconteceu. Aconteceu. Eu em casa, colocando meus bichos pra tomar sol, né? Que eles precisam fazer a síntese da vitamina D, né? Calcio, enfim. Aí se colocou lá tudo aberto, o pessoal achou que era maus-trato, porque o bicho tava no sol, não sei o quê, não sei o quê. Chamou a polícia. Aí a polícia foi lá. Eu falei, não, vem aqui, seu policial, vem aqui. Abra a porta, passa todas as informações, aí mostra o documento, enfim. Tem que ter uma paciência. E eu acabo fazendo uma educação ambiental também com eles, isso é importante. Sim, é bom também, porque aí eles já ficam sabendo se vai acontecer de novo. E já nem passar. Aquele cara lá, a gente já sabe, né? Tudo legalizado. Exato. Assim, eu sempre tento fazer, ter um bom relacionamento com polícia ambiental, com polícia municipal, com civil, enfim, militar. A gente tenta sempre ter uma boa relação. Se dá bem com quem tem armas. Exatamente. Pra não ser preso também. Pra eles entenderem, pelo menos, que o cara tem um gavião, uma águia, e ele é um cara correto adquirindo o criadouro. Então, pessoas podem ter animais, se houvesse exóticos em casa? Pode, desde que come o criadouro. Então, existem bastantes criadouros, até hoje em dia, que estão pipocando assim, o criadouro. É mesmo, né? É, então, tem alguns que eu sempre compro, porque eles já têm muito tempo de mercado, já entregam o bicho redondinho lá, já sabem como tem que fazer, toda a parte de manejo. Porque é complicado, o cara sabe o criadouro, e aí, de repente, você não acerta a mão, perde ninhada, enfim. Tem um probleminha aí. Mas tem os criadouros certos, tem criadouro no Rio de Janeiro, em Minas. A maioria manda por avião. Você vai lá na companhia aérea para retirar o animal, o animal vem na caixa. Eu sempre falo assim, para pegar o bicho de lá, pegar o documento que vem junto, e ir para casa com o bicho. Não querer abrir a caixa do bicho lá. Queria ver antes, né? Ah, e deixa eu ver se o bicho está com a anilha. Ou, ah, e deixa eu ver mais de perto se... Deixa eu ver se está vivo. Deixa eu ver se está vivo, eu vou abrir a portinha lá. Lembrando, esses bichos, eles não vêm treinados. Eles não vêm no criadouro treinado. Então, se você abrir a caixinha, o bicho vai falar assim, falou, meu amor, estou indo. E vai embora. Já aconteceu o caso de fuga de... Imagina o furduce que foi... Ah, gavião, voa! Companhia aérea, não sei o quê, não sei o quê. E você não acha, porque o bicho não está treinado. Eles negros na planilha, eles negros na planilha. É, exatamente, cara. Então, não vem... Não queira fazer isso daí, né? Leva para casa, deixa o bicho descansar lá no... No quartinho, no banheiro lá. Deixa ele se aquietar. Depois vai tirar ele, vai colocar equipamento, enfim. E aí vai ver a anilha, né? O bicho sempre tem um documento. E aí a gente sempre tem que andar com esse documento aí. Você tem que olhar para a espécie, para olhar o número da anilha e bater. Bateu, já era. Anilha fechada, tá? Às vezes tem bicho que vem com o microchip também. O microchip intramuscular. Ah, tá. Não é na perninha, né? Porque na perninha é escamoso, é difícil de colocar o microchip. Não, não dá. Ali não dá, não dá. Não dá, tem que ser intramuscular o microchip. Nas aves, a gente usa os tarsos delas para colocar a anilha. Aí vem a anilha fechada, que é a anilha do criadouro. Além disso, eu tenho o costume agora de colocar uma anilha aberta. E é com o meu nome e o meu telefone. Porque dá de o bicho fugir e aí cair na casa de alguém, a pessoa já, opa, o bicho tá anilhado. Esse bicho não é qualquer um. Tem um telefone. Tem um telefone. Já ajudou bastante isso daí já. De acharem bicho meu e ligarem lá. É mesmo? Já, já aconteceu. E aí eu tô lá no telefone. Você falou, ó, o teu bicho tá aqui, não sei o quê. Eu falo, opa, vou lá. Entendeu? Já aconteceu. Então, ajuda pra caramba. Você faz, lá tem empresas que fazem isso daí e disponibiliza, normal. Mas, geralmente, é assim. Então, você tem que andar com o bicho legalizado. Você não tem que chegar lá e tirar. Você tem que pegar um bicho e aí você tem que comprar o bicho. A nota fiscal vem no seu nome, bonitinho e tal. É como se fosse comprar uma televisão. Tem uma, a nota fiscal tá no teu nome, no teu endereço, tudo. Então, guarda, né? Isso daí vai te ajudar muito. Porque, que nem eu falei, você tá lá treinando, às vezes eu vejo, eu olho pro canto de olho assim, tem o bop. É, não, já vem devagarzinho. Os caras já estão amassificados. Já vem os caras em... Teve uma vez, foi assim, cara. Você tá brincando. Eu falei, vai lascar pra mim aqui. Aí, aí, aí eu olhei assim. Você só fingiu, você fingiu o quê? A arma pra baixo, assim, os caras em formação, cara. Atrás, vindo pelas costas, assim. Aí você se ligou. Aí eu me liguei e falei, vai dar ruim. Vamos continuar aqui. Vou continuar aqui, jogando a isca. Vem, Ragnar, vem lá. Aí os caras vêm, me sentaram. Quatro. Na praça? Na praça, é. Quatro? Quatro. Caraca, meu. Te juro, você foi triste. Você tava treinando o dinossauro ali também? É, então, eu jogo, o Ragnar voando lá e tal. Aí eu falei assim, ó. Gente, segura só um pouquinho aqui. Eu tô treinando a minha águia aqui. Só um momentinho aqui, se não vocês vão escutar um animal. Aí, na hora que a águia veio e tal, eu catei ele e tal. Falei, olha, meu nome é Diego, muito prazer, não sei o quê. Aí comecei. Mas aqui é o Ragnar, é uma águia serrana. Ela vem com essa anilha aqui, porque é uma anilha fechada de criadora. Eu adquiri legalmente esse animal. Na outra perna dele está a anilha. Aí eu comecei a explicar. Esse aqui é um animal. É, esse animal, ele tá com quatro anos, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ô, sério. Aí os caras baixaram as armas, tiraram foto. Tiraram o celular, né? Tiraram o celular, tiraram foto, tiraram foto, cara. E aí passaram a mão no bicho. Quer segurar? Segura aí, cara. Pra você sentir como que é ter uma águia na luva. O cara vai lá, põe a luva e tal. É muito da hora isso. Aí a gente reverte. Tom, a gente tem que entender um negocinho. Assim, às vezes, na vida, a galera joga energia negativa em cima da gente. O cara quer ir lá pra te prejudicar. Você tem que dar um jeito de pegar essa energia. Fazer igual Yoda, cara. Yoda pega assim o lado negro, assim, né? E transforma em luz, assim, né? Você tem que pegar e fazer a mesma coisa. Você tem que mudar aquilo ali. Era uma coisa negativa, né? Muitas vezes a pessoa fica nervosa, começa a tremer. E aí o cara, opa, tá de escutar. Aí tem culpa. O cara tá se trevando todo, entendeu? Então, mantenha a calma lá. Explica certinho o que tá acontecendo. Você tá fazendo tudo certo. É um exercício pro bem-estar desse animal. Ele está voando, está se exercitando. Aqui está o alimento dele. O alimento é pesado, o animal também é pesado. Cara, eu dou um mini cursinho de uns 10 minutos ali, 15 minutos. E aí o cara, aquela coisa que era pra ser negativa, acaba virando uma coisa positiva. Muda o dia dos caras. A gente precisa fazer isso daí na vida. Pegar o que é ruim e a gente reverter, transformar em coisa boa. Então eu acabei fazendo, a gente faz educação ambiental, cara, com os caras. E aí nunca mais também vem lá. O cara, às vezes, tá passando lá. Ah, esses são os mesmos, né? É, ele para lá, ele dá o cumprimento. Já sabe quem é. Opa, beleza. E aí vai, cara. A vida é assim. Bacana, meu. Bacana, cara. Então, assim, compra legalizado, né? Tem essa segurança. Se você comprar um bicho do tráfico, você vai se dar mal, cedo ou tarde. Seja, de repente, um vizinho. Porque lembra, essas aves aí, algumas... Não em casa não, em casa é bem tranquilo. Mas tem algumas aves, assim, alguns indivíduos que são barulhentos ou então... Na sua casa as crianças devem ganhar, né? Das aves. Ganham, com certeza. É, é dez horas da noite e a criança gritando. Duas horas da manhã, loucura. Não quer dormir, cara. Choro. É doideira, velho. É doideira. Mas ele tá aí na luta, né? Tem que estar, né? E você falou muita coisa, mas você ainda não falou. E o valor médio desses animais? Valores. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem aves de todos os bolsos, né? Geralmente as aves que tem... Você falou isso, também dá pra pensar no tamanho do bolso do treino, né? O Kiri-Kiri vai comer bem menos. Bem menos, é. Dá manutenção, né? Por coisa pequena, lógico. Dá menos trabalho. Você tem um Kiri-Kiri, você tem dez Kiri-Kiri, né? Aí a águia dá menos trabalho, se for ver, né? Pela relação à sujeira. Mas é isso também entra naquela coisa, né? Que ave que eu quero, pra quê que eu quero? Ah, é legal um falcão. Aí você pega o Kiri-Kiri, entendeu? É pequenininho, não sei o quê. Come pouco. Come pouco. É, mas aí você tem que lembrar que é um bicho pequeno e aí tem aviões maiores na cidade, que pode comer ele. É verdade. É verdade, pode acontecer. Outros falcões. Outras aves podem espantar, né? Já aconteceu, não. Já aconteceu quando eu tava treinando, Kiri-Kiri. E aí ele começou a voar, desesperado, desesperado. E quando eu olho pra cima, assim, tem um falcão de coleira. Parado em cima, assim. Eu gosto de bicho, né? Caralho, tiozão, olha aqui. Aí faz um vídeo, olha aqui, quer comer o meu falcão. E aí, era um macho, parado assim. E aí, eu cheguei perto dele. Aí ele foi pra um lado. E do outro lado, assim, posado no poste que eu não tinha nem visto. Tinha uma fêmea gigantona lá. Aí ela vai embora, a fêmea vai lá e acompanha ele. Eu tava em época de reprodução, os dois estavam caçando junto. Então eu falei, nem vi, cara. O falcão. O falcão eu segurei ele depois. Eu tô chegando perto dele lá, peguei ele, mas fui filmando, entendeu? Loucura, cara, loucura. Ali era, se eu não tivesse perto, ia virar presa. Com certeza. Então ela tem que levar em consideração isso daí, né? O metabolismo do Kiri-Kiri também é um metabolismo mais acelerado. Então é um bicho, assim, que come pro tamanho dele, come relativamente bem, né? Mas assim, os valores dependem muito da ninhada. A quantidade de filhote e quantas vezes por ano da cria. Tem bicho que só dá a cria na temporada. Tem bicho que dá a cria a cada dois anos. Caramba! É, os bichos maiores, mais lentes. Quais, por exemplo? Uma águia. Uma águia de grande porte. Cada dois anos? É, teve filhote. O filhote vai ficar um tempão com os pais. Aí daqui um outro... Até terminar o desenvolvimento que ele ia embora, Aí que ele vai voltar pra época de reprodução. Então assim, às vezes eu culpo o ano inteiro com o filhote lá. Caramba! Tem isso daí. Tem isso daí. Que nem a águia serrana. Uma ninhada por ano. Tem uma ninhada por ano. No máximo estourando duas. Se o cara for ligeiro, né? Você tira o ovo e você induz uma nova postura. Mas assim, e outras águias que reproduzem o ano inteiro. O cara tá nem aí. Tem suindara reproduzindo o ano inteiro aí. Então assim, a águia tem dois filhotes. Um mata o outro, né? Um mata o outro... Na natureza. É, na natureza. Na natureza. O cara do criador não vai deixar nunca, né? Mas assim, na natureza tem o caimismo. O filhote maior, ele empurra o outro menor. Vai sair fora daqui que a comida é toda minha. Eu tenho mais chance de viver sozinho do que com você. Então, cai fora. Então, imagina. Tem um filhote, dois filhotes. E aí, de repente, tem uma suindara. Tem até, queria dizer, cinco, sete filhotes. Então, é muita coisa. Caramba! Então, aí, o preço, lógico, vai ser mais acessível. Por exemplo, a suindara gira em torno aí de uns mil, mil e duzentos. Até dois mil, se tiver com frete incluso lá. Nada menos nessa faixa. Aí você pega, por exemplo, o Corujão Orelhudo. É um predador de topo lá, é um bicho maior, dá menos filhotes. Dá dois filhotes, por aí. Então, é um preço mais alto. Então, uma suindara tá na faixa de uns mil, um Corujão desse, cinco, seis mil. Uma Águia Serrana, dez, doze mil. Um Peregrino, também uns dez mil. Então, depende muito. Geralmente, tá na faixa aí de uns dois e meio, três mil reais. Uma Águia, um Parabute, um Gagamasa de Telha, dois e quinhentos, um Falcão de Coleira. São as mais básicas, digamos assim. É, são os mais comuns, vamos dizer assim, que reproduzem bem, assim. Mais populares. É, os mais preços populares, né? Aquele, é o carro... É o agarante, ó! É o corcinho, entendeu? É o carrinho de, aquele, que é base mesmo. Pro iniciante, né? Pro iniciante. É, depois você vai pra uma coisa meio requintada, né? E uma Arpia, quanto custaria uma Arpia, por exemplo? Cara, não sei, eu acho que eu chuto uns cem mil, uns cem mil reais. Tem pão, né? É, se eu, um... Um Urubu Rei, estão vendendo quarenta mil. Caraca, meu! Nossa, eu teria muito fácil um Urubu Rei. Cara, bicho da hora. Deve dar trabalho pra caramba, né? É, não, se você ver... Eu fui lá no Criador, que o cara tem o Urubu Rei Pet lá, cara. Comédia, cara. O cachorro, viu? É, o Urubu Rei Rei vem assim, e dá uma picada no cachorro, sai correndo. Aí o cachorro sai correndo atrás do Urubu. E, meu, parece cã e gato, cara. Criado junto, né? Tá nem aí. É imenso, né? É, é um... É só desse tamanho, assim, ó. É muito bonito. É bonito. É um bicho que, quando é jovem, ele é escuro, né? E aí ele vai clareando conforme vai ficando mais velho. E aí fica branco, fica aquela cor bonita na cabeça, né? Parece que tem um milho, né? Um monte de fruta na cabeça. É um bicho desse tamanho, assim, de bico, assim, ó. Tem que ter cuidado com o bicão, né? Que é um bico muito grande, poderoso, né? De rasgar couro duro, né? De carcaça lá. Então, até que... É, então, até que o Urubu... Não, ele vem assim, ele bica teu braço e aí torce, cara. Nossa, dói pra caramba. Ah, igual tu cara. Dói pra caramba. É, não, mas, porra, uma comparação. É, é bem diferente. Imagina levar uma bicada de um bicho que... Ele abre caminho numa carcaça grande, assim, E pros outros Urubus que tem um bico um pouco mais frágil, né? Conseguir ter acesso à comida. Ah, por isso que ele é o rei. É, por isso que é o rei. Ele chegou lá, cara, é ele que vai comer ali primeiro. É loucura, cara. Então, assim, é... É um bicho muito bonito. Né? Mas, assim, tu depende muito da quantidade de filhotes, da quantidade de ninhada, disponibilidade, se tem muita procura. Quando eu comecei a... Não é no começo mesmo, lá. Antes eu tenho o Ragnar, era um grupo seleto que tinha a Águia Serrana. Eram poucas pessoas que tinham. Aí, depois que eu comprei o Ragnar, que viram o trabalho lá com ele, teve grande procura. Aí aumentou, inflacionou. Aí foi pra 12 mil. Oferta e demanda, né? Exatamente a palavra do criador, cara. E aí, às vezes, o criador também fala assim, Ah, eu quero um macho, eu quero uma fêmea. Né? Às vezes o cara quer uma fêmea porque a fêmea é maior. Aí ele fala assim, Ah, eu venho do AVE. Quem vem de sexo é puteiro. Ele fala assim, Quem vem de sexo é puteiro. Então, eu falei, caramba. Às vezes, eu quero uma fêmea. Aí o cara fala assim, Ah, é fêmea. Quando vê, daqui a pouco é macho. Mete o louco mesmo. Mete o louco. Às vezes você faz o exame de sangue lá, diz lá o exame de sangue lá que é macho. Daqui a pouco você vê a coruja lá, põe o ovo, botou o ovo lá. Doideira, cara. Então assim, eu só tenho segurança quando você faz vídeo laparoscopia que você vê com a câmera e aí você faz uma incisãozinha pequena e você começa a futucar por dentro do bicho lá e aí você vê as estruturas lá e você fala assim, Não, é macho, é fêmea. Tem testículo lá. Então beleza, é um macho. No rádio, na certeza, né? Pelo tamanho dele, ele é macho. Mas o cara foi lá e olha, é um macho mesmo. Olha aqui, tem um testículo grandão aqui. Mostrou na câmera, sim. É, mas a vídeo laparoscopia é legal que você consegue ver o bicho está bem, uma incisão pequena, você consegue ver toda a saúde. Você consegue ver os sacos aéreos que são estruturas que ajudam na respiração da ave, né? A diminuir o peso dela. Então pelo corpo todo, né? Pelo corpo todo. São nove sacos aéreos espalhados, né? Então você consegue ver ali se tem algum fungo alojado lá. Às vezes a estágia inicial o bicho manifesta sintoma. E aí você consegue pegar lá, você viu aquela placona lá. Fala, não. Mas aí ele fez o exame, aí falou, não, o bicho está zerado, está cheio de bola aí. Aí ele falou, ah, beleza, tá. Que cuidado, rapaz. Que cuidado. Maravilha, meu. O que mais? O que mais aí? Porra, a gente falou de bastante coisa já, né? E trabalhar com essas aves com educação ambiental? Como é que funciona? Ah, é... Aves são um pouco problemáticas, né? Que a gente... A gente tem que tomar muito cuidado com o limite de estresse que elas aguentam, né? Aves são mais sensíveis a isso daí. E aí, então, geralmente, quando a gente faz com o número pequeno de pessoas, né? A gente tem uma e consegue dar mais atenção, uma interação maior. Quando é um número grande de pessoas, aí a gente já deixa a pessoa só passar a mão, tirar uma foto do lado, né? A gente não deixa... não passa pra todo mundo ficar segurando o bicho, porque muita gente quer segurar o bicho, quer ter o prazer de segurar o animal na mão, né? E aí, se tira e põe de louvo, acaba deixando eles meio estressados, né? Então, a gente evita muito contato. A ideia qual que é? É você fixar a atenção do que você está falando ali com o animal. Você proporcionar ali algum tipo de interação. Às vezes, a gente consegue, dependendo do local, fazer até um voo. Então, vê... Ah, isso é demais. Quando eu era pequeno, eu vi no zoológico isso. Eles faziam... É, fazia antes. Antigamente, fazia. Aí, eles pararam porque, realmente, cara, precisa... Você precisa fazer isso todo dia, cara. Você precisa... De preferência, de preferência, todo dia. Se não, dia sim, dia não, pelo menos, né? Pra condicionar, né? Pra condicionar o animal pra ter uma resposta boa. Se não, o bicho ficava fugindo, você erra a mão, erra o peso do bicho. Porque, antigamente, os mongóis lá, lá nos primórdios, lá da falcoaria, o cara não tinha balança de pesagem, igual a gente tem hoje em dia. O cara passava a mão assim, falava assim, se o seu peito do flango... É, se o seu peito, você... Flango, bom, né? Flango bom pra voar! Vamos, vai, flango boa hoje! Flango vai pegar a raposa! Vai, de repente, acaba a rigolar lá. Flango não tá bom! Flango não tá bom! Flango tá muito gordo! Ludo vai ficar descansando! Vai ficar ali sem comer hoje! Metabolismo só! Exatamente! Tem uma rotina! E aí, hoje em dia, não tem porque... Imagina lá, às vezes, a mão de obra é escassa, na hora de você treinar, surge uma emergência de algum outro bicho, tem que largar o bicho lá, e aí vai ficando! Entendeu? Então, tem que ter uma equipe... 100% dedicada! 100%, exatamente! Que nem... Às vezes, aconteceu, né? Quando eu tava trabalhando no centro de reabilitação, de eu colocar o equipamento no bicho, treinar o bicho. Aí, de repente, eu não posso ir nessa semana. Quando eu vejo na outra semana, cadê o bicho? Ah, o bicho voltou pro recinto! Ah, mas ninguém voou o bicho! Não, aí não consegue... Você quebra a sequência de treino, né? Então, tipo, ah, eu tirei o equipamento, voltou pro recinto mesmo, aí eu tenho que pegar o bicho de novo, colocar o equipamento nele, e voltar a destaca zero lá, né? Porque aí, às vezes, você não controla a quantidade de comida, o pessoal simplesmente... Ah, pesa aí 80 gramas! Vai no oio! Vai no oio, né? E aí, você acaba errando nessa daí. Então, você tem que estar numa rotina. Hoje em dia, é difícil de ter lugares, assim, dedicados às aves. A gente consegue ainda, né? Pelo menos umas duas vezes por semana, três vezes por semana, a gente faz. A gente dá um dia de descanso pros bichos, e depois, no outro dia, eu vou. Aqui, a gente voou ontem, hoje eu vim aqui, amanhã já vamos voar, já tá tudo certo, já. Ah, então as aves não estão sofrendo por ele estar aqui hoje, viu, gente? Não, não tá. E mesmo porque, uma das afazeres... Eu cheguei atrasado hoje, né? É verdade. Um dos afazeres era ali pra cocô e ver os bichinhos lá se tá tudo ok. Tá perdoado. Beleza. Não é porque, às vezes, eu chego em casa lá, eu ainda vou ter que... Tá um frio do caramba, eu ainda vou ter que cuidar dos bichos. Igual aquela vez que a gente gravou com água até aqui, lembra? Puts, cara. Nem foi pro ar. É, foi na butina, tudo lá, cara. Mas o Gavião, a Cleo foi... Foi show. Foi show. Ela voou, ela voou na garoa, voou normal, cara. Esse era do começo da noite, voou, né? Bichão era fogo, né? É bicho bom, bicho bom. Então, assim, tem que se dedicar. Se você não se dedica, é problemático. Então, é mais uma agravante. Você não tem uma... Você não consegue se dedicar. Ah, só vou poder mexer no final de semana. Não é um bicho pra você. Não é. Não é. É pra o bicho ficar escorado lá, aí vai... Meu, é questão de tempo e de começar a dar problema nele. Bom, e você falou de merda, eu lembrei, né? De merdas que acontecem. Você falou de fuga. Isso também é uma coisa que acontece. Você disse que tem um amigo seu que falou que só perde ave quem põe pra voar, né? É, é um amigo meu de Portugal. Que perdeu também. É uma realidade, né, na falcoaria, é isso? É, ele perdeu uma águia lá em Portugal. Eu fui achar ela na Espanha seis meses depois. Conseguiu ainda achar. Que bom, né? Tem gente que não acha. Caraca, meu. Às vezes acontece... É perto, mas calma aí, né? É, então o bicho não voou. Se virou, né? Se virou bem. E acontece, muitas vezes, de perder bicho. Eu já perdi bicho, já. Bicho que fugiu de casa, estourou o equipamento e foi embora. Deve dar o maior desespero, né, meu? É, ainda mais quando é coruja. Você tem que procurar à noite, né? Nossa, não adianta procurar à noite. No frio, não adianta. Bicho, tá parado, intocado lá, você não vai achar. Você não vai achar. Você tem que achar quando ele tá voando, circulando. É, exatamente. Você só vai ver ele quando ele quiser, praticamente. Quando quiser. Quando quiser. Então, é, é, assim, eu não desejo pra ninguém. Às vezes acontece de fugir com o Swindara porque a pessoa fala assim, é, não sei o que acontece que o pessoal perde tanto o Swindara. Meu amigo, Swindara é a coruja que mais vende. Logo, a quantidade de fuga de Swindara vai ser maior do que, de repente, um corujão orelhudo que, são poucos que tem, né, que voam e, se perder um, é um a cada, sei lá, cinco anos que foge. Não é todo mundo que tem. Agora, Swindara, Swindara tem um monte, cara. Pode acontecer, do cara deixar a porta aberta, o bicho deixa o seu dentro de casa, deixar a porta aberta, o bicho, ah, vou lá, dar um vazário aqui. É um vacilo só, às vezes, né? Um vacilo só, e você perde o bicho mesmo, cara, assim, aí tem que procurar, apitar, nossa, já aconteceu de eu perder o que ele queria ir lá, eu ficar rodando a isca dele, assim, aí é uma isca aérea, eu tenho que ficar rodando, apitando, aí o pessoal olha, assim, o cara é louco, velho. Por isso que chamaram a polícia, você viu? É, o cara é uma ameaça para a sociedade, aquele cara é estranho, deixa eu sair de perto dele, né? Então, assim, é complicado, né? Você realmente, é, só não perde quem não voa ou quem não tem o bicho, quem não tem ama a ave, né? Porque, se você deixar a gaiola, vacilar com a gaiola aberta, o Dolores vai dar um rolezinho. Em algum momento, sim, ele já deu uns rolezinhos pelo quintal, infelizmente, ele não saiu voando, né? A gente viu a tempo. Sim, mas foi em vacilo, assim, de deixar uma frestinha na arara. Vacilinho, aconteceu de eu estar cuidando de uma arara, a arara não estava voando, até aquele exato momento. Aí eu virei de costas para lavar, vacilei com o recinto aberto. Ah, meu amigo, ué, cadê a arara aqui? Aí lá vai o Diegão lá, batendo nas casas, ô, você viu uma arara aí? Nossa! Olha o pessoal, arara! Aí olha o estranho, você nem viu para onde ela foi? Nem vi onde foi, mas achei ela, ela, vem aqui, filho da mãe, não estava treinado ainda, vem aqui, filho da mãe! E a arara lá, se limpando, olha aqui, olha aqui a bananinha, vem a bananinha, chegando de bananinha, vem aqui, vem aqui! Ela olhou assim, cagou, cagou. Aí eu tive que subir no telhado lá, aí catei ela pela perna assim, puxei lá, cara, de volta, aí catei assim, desci no telhado. Cara, cada coisa, às vezes eu estou treinando assim, quando o bicho enroscar em árvore, tem que subir em árvore lá, para desenroscar o bicho, quando está no fiador, assim, nossa, cara, é uma cordinha o fiador, né? No início do treino, você tem que treinar ele atrelado, no fiador, numa guia, numa guia, e aí depois, conforme vai andando o treino, você consegue fazer a soltura, lá o voo livre, acontece de você perder, é a pior coisa que tem, você tem que ficar pitã, você tem que ficar postando em rede social, para ver se alguém vê. Eu lembro. Perdi um tempo atrás, o gavião lá, o gavião estava voando de boa, aí eu falei, meu, tinha umas 40 pessoas vendo os nossos treinos lá, cara, por isso que a gente deu até mais restringida, porque estava virando um circo, cara, imagina, nós fomos em três, na turma do gavião, e aí a gente não estava dando conta, era muita gente lá, uma falando de, às vezes, eu via a gente parando no carro lá, uma vinha chamando a outra, no grupo de WhatsApp, e daqui a pouco, veio um combate inteiro, cara, o cara da água está aqui, e vinha, e veio, cara, e aí, assim, aí eu vacilei, eu falei assim, pera pra querer assim, ó, vai um pouquinho pra lá, que o tio está treinando, aqui o gavião, aí daqui a pouco você escuta no rádio, a gente usa o rádio pra se comunicar, pra ficar fácil ali, então, Diego, ó, o gavião fugiu, falei, pra onde, pra onde, foi pra lá, não sei o que, saiu da área de treino, viu uma pomba, meteu louco, foi embora, então, lá vai todo mundo atrás, a gente tenta ver, e é difícil, cara, mas assim, se a gente tiver sorte de ver o bicho lá, ela está perto, né, a gente consegue chamar, e pelo treino ele volta, né, eu já recuperei aves que fugiram, por causa do treino, mas eu falei assim, não é garantia, e até mesmo com a telemetria, né, que a gente comentou, aquele radiozinho lá, também não é uma, uma, certeza de que você vai, recuperar o bicho, acontece assim, às vezes o bicho ir pra um lugar inacessível, e você não conseguir ir até onde ele está, e aí já era, o bicho fugiu com equipamento, foi embora, aconteceu, o bicho pegar uma montanha, um pântano lá, passar por cima, você não tem como ir até lá, no local, então, é assim, pode acontecer, pode acontecer, ele, vim um predador, ele fugir desesperado, não, o que ele queria, eu perdi assim, foi por causa de, por causa de um BenTV, ainda, os BenTV se juntaram lá, indireta, é bravo, né, BenTV? em época de reprodutiva, é a pior coisa que tem, cara, eu já voei, bicho em campo, em época de reprodutiva, que veio, o casal de fogão de coleira, veio aquele gavião peneira, veio o que ele queria, veio todo mundo lá, cara, para atacar o meu gavião lá, eles se juntaram lá, para expulsar o meu gavião, no território dele lá, eu falei, cara, só falta vir um desculvador, assim, não induzir o gavião, cara, eu estava ruim, cara, você conseguia, da cidade aqui, vamos expulsar ele, vamos expulsar as cartas da cidade, esse estranho aí, vamos lá, vamos dar uns tiros nele lá, e atacaram, e foram ousados lá, alguns até acertaram o gavião lá, cara, o falcão passou, foi bonito, eu até filmei lá, o gavião parado assim, pousado na árvore, o falcão fechou a asa, assim, e deu uma cacetada, no pescoço do gavião, o gavião deu uma tonteada, assim, e depois voltou, caramba, pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer de realmente, é, defesa de território, que nem, esse final de semana, a gente voou lá em São Roque, cara, tinha um albicaldato lá, que ele estava enchendo o saco do ragnar, da águia, albicaldato ser grandão, é, que é um gavião de calda branca, né, a fêmea tem um quilo, um quilo e pouquinho, um quilo e cem, é um margem um pouco mais leve, tem uns 800 gramas por aí, e o ragnar tem um quilo e meio, tal, e aí assim, cara, o macho ficava lá voando, enchendo o saco, aí o ragnar ficava olhando assim, porque o gavião estava no ponto mais alto, favorável, né, disparava assim, tirou várias fotos, tem umas fotos que depois a gente vai soltar, cara, assim, uma foto assim, que está a fêmea do albicaldato, desse gavião, do albicaldato, de um lado, e o macho passando assim, pelo outro lado, numa mesma foto assim, cruzando assim, do lado do outro, sensacional, sensacional, siga lá, turma do gavião, turma do gavião, tem bastante coisa aí, que a gente vai lançar, muito conteúdo, toda hora tem conteúdo, naquela contundência de sempre, né, fazendo coisas aí, que nunca fizeram aí, a gente está fazendo, uns negócios aí, que ninguém nunca viu, voando um bicho em castelo, fazendo foto medieval assim, top, 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 então, você vai ver, aguardem, tem muita novidade. conteúdo inédito, sempre com as aves de rapina, e muito conhecimento, siga lá, turma do gavião, com certeza. É isso aí, cara, o pessoal se dedica pra caramba lá, a gente sempre está lançando, material de qualidade aí. E aí, assim, o macho, esse macho, esse gavião, estava tentando espantar a águia, aí não deu certo, aí ele chama a fêmea, aí ficou os dois, voando em cima lá. Aí o, a, o Hagnas ficou meio desconfiado, falou assim, ai, eu estou ganhando em quantidade agora, né? Aí, voamos lá, né, foi complicado ali, mas deu tudo certo. Mas se eu, por exemplo, uma ave menor, eles mergulham lá e capturam. Então a gente tem que levar esse lado de predação em conta. Se acontecer, é triste? É triste, mas, cara, seguiu o fluxo da coisa. Né, às vezes, por exemplo, você está voando uma ave pequena, com os equipamentos de couro, aqueles equipamentos que a gente usa para fazer o treinamento, às vezes uma outra ave acha que aquilo ali é uma serpente, um lagarto, e vai atacar. E aí, às vezes acaba matando o bicho para tentar roubar. É, então, porque está voando aquele equipamento, é, muitos tiram aquele equipamento lá, né, em aves menores lá. A gente nunca teve problema desse tipo aí. Mas, por exemplo, lugar que tem muito carcarado, nossa, eles vão para cima mesmo, cara. Eles vão para cima. Já aconteceu de atacar o Foco Peregrino, inclusive. Você acha que o Foco Peregrino, ah, top, né, a Ferrari, não sei o quê. Depende. Pega um grupinho aí de malandra. Só se você conseguir puxar aí o estilingue até o fim. É, e tal. Pega um grupinho de malandra aí, os caras descem o cacete, complicado. Grupinho de malandra, de ave de rapina, você já imagina aqueles, aqueles bichinhos de chate. Porque cacarai, cacarai é uma ave que, assim, tem em todo lugar, né, cara. Você deu muito bem, come cacaça. Eu vi uma hoje de manhã, aqui do lado. Tem. A cidade tem muito. Tem em todo lugar. Então, assim, é, tem que levar em conta esse lado. Então, a gente sempre está olhando, né, soltar o bicho em um ódio. Não tem o que fazer, né. Não tem o que fazer. Às vezes, tinha um rapazinho, antigamente, que ele fazia voo com calopsita. E ele falava assim, ah, eu soltava sete e voltava cinco. Cinco calopsitas foram passear. Só três voltaram. Jogo, agogo, agogo. Exatamente. O Gabriel foi lá, pegou, falou assim, ah, pega mesmo. E, assim, a gente sabe que voar ave exótica é complicado, né. Por isso que eu não vou, eu tenho um lóris também, eu não faço volível. Você tem um lóris também, é verdade. Eu tenho um lóris, eu tenho um molucanos. Então, é, eu não faço volível, porque é uma ave exótica. Que nem, por exemplo, eu tô lá treinando, às vezes eu já vi periquito australiano, já vi ringneck, são aves da Índia, aves que não são desse continente, né, da aves da Austrália, que é a Opsita, já vi. O que que elas estão fazendo soltas, né? É, ainda tem gente que fala assim, só as natureza, você paga a passagem, né, você vai ir lá com ela ou você vai mandar ela, né? É, então, Escreve um bilhete, pelo menos, para ela mostrar. Visita a família, ela manda uma foto quando chegar, né? Então, é complicado. Então, assim, ele fala assim, animal exótico, né, aí deixa dentro de casa, quer fazer voo, tudo fechado, faz voo dentro de casa. Exato, igual o nosso grande amigo Rafael Fortino fez ali, ele telou, fez um viveiro ali. É, esse tempo ele vai fazer um viveiro, nossa, é bonito demais ver. Viver, é, recinto de imersão, né, que a gente também pode fazer, que é bem bacana. você consegue juntar algumas espécies diferentes que se dão bem lá, então, pô, é uma baita de uma ideia legal, cara. Entendeu? Então, essa é a problemática, porque, por exemplo, agapornis é problemática pra caramba, o bicho se dá bem, velho, em ambiente selvagem lá, o bicho procria pra caramba e aí acaba concorrendo com espécies nativas, né? A gente lembra igual, é, por exemplo, os pombos, né? Então, assim, os pombos europeus, e daí, a gente vê assim, pô, eles fazem tanta vista grossa, né? Os órgãos regulamentadores aí, né? De fauna, fazem tanta vista grossa com o animal silvestre e a gente vê a liberação de um monte de animal exótico que não é nativo, né? Que não faz muito sentido. Que não faz sentido. Às vezes, pra alimentação, tem um exemplo que é um trio do caos. O caramujo africano descargou, a rã-touro, que eu tenho uma, Silvio Santos, pra perninha, e o lagostinho vermelho. Também. Você lembra, quando eu tava procurando a coruja, eu te marquei, eu comecei a zoar lá no Instagram, que eu falei, olha o que eu encontrei aqui, então, aí tinha um lagostinho, cara, um não, um bilhão, cara, no parque lá, cara, sensação, esse bicho, você também chega, voraz, né? Come pra caramba. Voraz e quando reproduz, é uns 500 ovos até. Então, e aí, e assim, de manhã, a gente olha lá no lago do parque, a gente acha que tá tudo bem, né? Quando chega a noite, cara, era lagostinho pra caramba, e aquele bagulho lá querendo me morder lá. Eles ficam grandes. Ficam grandes, ficam com as pinçonas assim, sabe? Aí eu falei, pô, caramba, aí eu gravei, mandei, postei, maquei você lá, na época, faz isso, quando eu pedi a coruja, tá procurando a coruja e tal. Faz tempo, é então, é então, faz tempo, aí eu, mas eu perdi a coruja, olhei o bicho e falei, pô, é o do Tomás, certeza, certeza, Tomás. Mas a mesma espécie, a galera acha, por exemplo, eu já tirei porque vendia na Cobase, comprava na loja, no Pet Shop. Sem registro nenhum, sem registro nenhum. Entendeu? é complicado, que nem o Peixe Leão, que tá virando notícia aí, né? Total. Peixe Leão, que é o bicho bonito, de aquário, às vezes o cara compra, não precisa de registro nenhum, eu acho que não precisa mesmo. Aquarismo não, você tá de grana só. É, só de grana, é muita... Você não precisa ver o aquário. Você chegar com a grana na loja, você compra. Eu já tive aquário morinho, eu sei, é grana pra caramba, é muita grana. é o sistema de filtragem, a iluminação, tudo, o peixe, o cara, a manutenção, é, eu lembro que eu tinha uma tridáquina, um moluscão assim, puta, a tridáquina é maravilhosa, é cara pra caramba, é cara, é uma ostra, é um bagulhotinho, uma lá, de que eu tô assim, ela abre, é toda rajada assim, é maravilhosa, é bonito mesmo, é muito bonito. E aí, e aí assim, e a galera, ah, eu não quero mais, eu vou lá em Santos jogar, aí joga, o bicho se dá bem, aí começa a ter um desequilíbrio ecológico gigantesco, destrói tudo, né, destrói tudo, então, às vezes eles falam assim, ah, não quero liberar o Silvestre, porque o cara vai na natureza e pega, aí libera o exótico, que ele vai pra natureza e ferra tudo. Faz o menor sentido, né, ele libera o exótico, com altíssimo potencial invasor, que nem o lagostinho, a rã-touro também, e a desculpa é, que é pra comer, todos esses que a gente citou, inclusive, o Javali é aquilo, era tudo animal que veio pra gente comer, e aí teve um descontrole, ou porque o criador fechou, ou irresponsabilidade, deixou fugir. É, então, ah, eu não quero mais, não quero mais, não tô dando dinheiro, eu vou soltar tudo. Descargou, né, o caramujo gigante africano, ele torna inteiro, é tomado, aqui em São Paulo. Rantoro e Mauá, lá também, direto. É mesmo? Tá tendo? Lá no meu parque Macuco, lá? Nossa, tem lá, cara. Cara, eu queria fazer uma caçada, né, fazer um churrasco de Rantoro, ali, depois. Grandona, cara. É. Ronaldo não tinha que vir aqui, Darwin. Baito profissional, nossa, ele dá uma aula. Eu tô ansioso pra essa. Eu fiz, eu fiz até curso de museologia, por causa dele lá, ele me indicou lá, falou, tem um curso lá, tá, fui lá fazer a coisa de museologia, porque, vê o cara dando aquela aula, ele é apaixonado, ele viu uma, uma, uma formiguinha assim, carreirinha, ele começa a falar, dá uma aula de filosofia, lá, aquele fita dele, aquele dentro dele lá, aquele dentro dele lá, aquele dentro dele, olha os animados aqui, daqui, vai levar um pontinho aqui, pra virar um homem comido de fungo, vai comer uma carreirinha ali, seus peromônios ali, é assim mesmo, é assim mesmo. Demais, demais, dá um abraço lá. Muito bom. Sensacional, Ronaldo. É, ele, tem grandes, é, pessoas que nós admiramos, né, o Ronaldo, eu admiro muito o Sérgio Rangel também, né, pela história dele, um baita de um profissional, aí, conhecimento fantástico, criação, então, são caras aí que a gente, Museus Livros, Museus Livros, é, exatamente aí. Ah, boné, agora, agora que o passarinho não bebe. Ah, essa daí, se beber, se beija-flor beber, você ainda, dá um grau, explode. E aí, é isso aí, então, assim, o que eu tava falando mesmo? Eu tava falando da legislação, da legislação e tal, então, pode virar preso, bicho, então, assim, então, risco que tem, de fazer o voo, e psistacídio também, mesma coisa, tem um monte de gente que faz o voo, acaba perdendo, né? Puta, isso eu vi, né? Tinha um pessoal que fazia um trabalho, trabalho não, né? Mas fazia, botava na internet, um negócio tão bonito assim, mas, é bonito, mas, não, aqui em São Paulo mesmo, aí, a viela pra um parque e tal, mas parece que morreu, não sei. É, então, porque assim, cara, a pior coisa que... Eu não tenho tempo pra fazer o negócio dele, mas eu não teria coragem, cara. É, então, a pior problemática que tem, é, relação a campo de voo, é, você tem que escolher muito bem, cara. É, eu já vi, não só acidente aqui no Brasil, fora do Brasil, o cara que, a águia voou, acertou, rede elétrica, morreu, é, porque tinha, tinha um campo lá, e tinha rede elétrica em volta, tinha aquelas torres, sabe, de alta tensão. Ah. Então, acontece, é, isso daí, e é como eu falei, se você perde o contato visual com o bicho, é um problema muito grande. É, isso tem, isso limita muito, pra quem mora na cidade, limita muitas espécies que a pessoa pode estar utilizando. Né, então, por exemplo, eu já não, é, eu já não treino mais falcão aqui na cidade. Eu não tenho como, não tenho campo decente pra falar assim, igual é com segurança. Né, é, a maioria são gaviões, perseguição de curta distância, perseguição, é, a águia que é um pouco mais pesada, então, é, ela, ela tende a ficar num raio de, de ação lá, que dá pra gente poder trabalhar. Né, mas, é, por exemplo, coruja, eu já não vou coruja de dia, porque, é, tem alguns lugares aí que fazem voos e tal, mas, é, às vezes tá voando, passa um motoqueiro, estourando escapamento lá, já é o suficiente por bicho se des, é, então, por bicho se desesperar, lembra? Pois é. Que eu falei, algumas corujas tem audição cem vezes melhor que a nossa, então, Caraca, cem vezes? É, cem vezes, então, é, o que é, pra gente, um barulhinho, pra eles, é o fim do Armagedon, então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, a gente tem que escolher, se cercar no máximo de cuidado ali, né? É, o metodismo, a linha de seró, por isso, ah, sim, sempre que eu vou ter uma, eu tô tendo uma faca, eu ia falar, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, eu tenho uma cicatriz, eita porra, bicho, o cara veio armado aqui, eu vi armado no seu programa, cuide louco, bicho, cuide louco, já faz parte, tem aqui também, ó, quem saca primeiro, e aí, assim, é, eu levo a faquinha, porque, às vezes eu preciso picar o alimento, tal, é, e também, se eu vejo linha de pipa, largada lá com seró, então, muitas vezes, eu, eu, tô treinando num dia, quando eu vou no outro dia, tem linha enroscada lá, a galera vai lá e deixa a linha de pipa lá, com seró, uma linha chilena, um problema até pra gente, cara, esse é um problema gigantesco, cara, que chega de bicho em centro de reabilitação, com asa mutilada lá, e assim, é um bicho já, já necrosando, já, sabe, ah, não vai voar, é, não vai voar, é, o cara ter que ponderar se vale a pena fazer eutanásia, se vai ficar a vida inteira largado num recinto lá, assim, ah, se tem aonde deixar largada a vida inteira no recinto, né, se tem aonde deixar, lá no Rio Parque tem várias corujas, ou amputadas, ou que levaram pedradas, perderam visão, vai ficar o resto, vai passar, vai ficar o resto da vida lá, e aí, assim, é, às vezes, se você ainda encontra uma utilidade, assim, é uma fêmea que perdeu uma asa, ah, eu consigo encaixar ela no programa de reprodução, né, se tivesse um programa de reprodução, né, poderia, de repente, aquele casal, aquele casal não pode botar para a natureza, mas, ah, o filho, os filhotes dele, de repente, você pode fazer soltura, né, com certeza, né, então, assim, é, é, tem, tem, tem essa, essa problemática, então, eu vou lá com a faquinha, corto tudo, embolo, e jogo fora, porque, meu, é um problema muito grande para as aves, para o ser humano, gente, perdeu lá a vida, degolou o cara, o sujeito, falando em degolar, você já sofreu um acidente com a ave de rapina? Porque, você já me contou que tem até episódios de morte, né, provocada por... Isso, tem episódios, assim, que foram relatados, que não são confirmados, mas tudo leva a crer que, né, logo, assim, acharam o cadáver do lado do ninho de coruja, uma coruja de grande porte, né, nós, a, levamos ali, né, na, 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 naquela síntese, né, você fala assim, faz os cálculos, fala assim, tudo leva a crer que, foi, porque às vezes o cara foi chegar perto do filhote, né, foi nos ovos lá e tal, e aí o casal, né, da coruja, ela tava camuflada, você não me ia ver nunca lá, e aí ele voa, gruda no pescoço, babau, catajugular, né, catajugular, já era, já era. Quantos centímetros tem uma, Cláudia, garra? Quantos centímetros tem uma garra de coruja? Cara, tem de dois e meio centímetros, tem de três e meio centímetros, o coruja orelhudo é chamado de tigre de asas, porque, a garra do bicho é o mesmo tamanho de uma garra de tigre, você tem ideia? Eu sei quem gostou foi o meu amigo Gilberto Miranda. Eu vou ter essa coruja, eu tenho essa coruja já. Eu tenho medo, eu tenho medo dessa coruja. Então assim, tem esses problemas, tem ataques, lógico, eles não vão comer os seres humanos aí. Não, comer não. Né, se alimentar, porque não, porque tem gente que fala, né, arpia lá, vai comer as crianças, não sei o quê. Eu tenho medo. Eu tenho medo também. Eu não entraria num recinto com uma arpia tranquilo. Olha, eu já segurei na luva, um macho de arpia que é menor que a fêmea. Sonho, hein? É, 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 baita do bicho bonito, mas eu tava assim, tava meio puladinho assim, tá meio puladinho assim, tá meio assim. É que a minha cara já tava meio amarela assim, ó. É pesada? Uns 4 quilos? É, uma, é, esse macho tinha 3 quilos, tinha, tinha 4 quilos, tinha 4 quilos. A fêmea tem, chega a 9, 9 quilos. Porque é grande, né, gigante, mas é tudo furadinho por dentro, né? É, então. Pesa pouco. As aves, elas são, é, as aves, elas são, elas são grandes, mas elas são leves, porque a estrutura toda delas é feita pra economizar energia na hora de voo, né? Então, por exemplo, eles não têm, é, bexiga pra ficar estocando a urina, né? Isso que é rapidão, né? É, espelha cristal de ácido lúrico, enfim, é, os ossos são todos pneumáticos lá, é, é, né, são cheios de camadas, de câmaras de ar, então, isso daí ajuda o bicho a ficar mais leve, né? Então, você olha aquela pilha, o cara acha que tem 30 quilos, mas ela tem 9. Mas mesmo assim, é um bicho muito grande, né? E o poder tá ali nas garras, né? É, o pessoal tem muito medo do bico, né? Que é gigante também. Que é gigante também, que afinal come macaco, né, come preguiça, e aí, ó, você fica meio assim, né? A fêmea, então, nem o que eu diga, né? A fêmea, ela tava, tava transportando uma árvore pro, 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 a casinha dela. Eu olhei assim, é, ela, ela tava no cubinho, ela tava catando assim, um, um, uma, um galho de árvore, assim, te juro, dessa grossura, assim, ó. Ela tava transportando assim, eu tenho, acho que eu tenho foto. Ela tava transportando. Ela tava transportando pra levar no ninho. Eu pensei que tavam levando um, uma árvore pra servir de, de casa pra ela já. Caramba, ela tava com uma tora ali, ela tava ajeitando no ninho dela. Sinistro. Sinistro. Aí eu falei assim, ah, cara, dá um, um, um baita de um cagaço, um bicho desse. Né? Apesar da gente não ser presa deles, mas eles, é, eles podem se, é, machucar a gente muito grave, né? De forma muito grave. Um bicho desse pote aí, né? É do tamanho de uma garra de urso aí, né? É do tamanho de uma garra de urso? É. Caraca, meu. Pichão, cara, pichão. E aí, assim, é, todo respeito, né? Já me chamaram pra treinar, é, eu dei meu preço, falei, tem seguro de vida? Não, não tem, então não vou não. Não tem seguro de vida, não tem seguro de saúde, né? Porque se o bicho desse catar na minha mão, é um abraço, posso perder o movimento de um dedo, perder um dedo, inclusive. Não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira, tem que ter uma certa técnica aí pra poder mexer no bichinho desse. E aí, é, assim, é, não somos presas, mas eles se defendem, especialmente se tiver com filhote. Se tiver com filhote, a coisa muda, porque aí o casal desprendeu uma energia pra cuidar dos filhotes, pra poder fazer a postura, O macho ficou lá trazendo comida pra fêmea e tal, então eles não vão arrendar o pé. Não vão botar tudo pra perder tão fácil. Exatamente. Então por isso tem alguns casos aí, a gente vê na época de reprodução, vai começar agora, daqui a pouco aparece manchete aí, de Gavião ataca cachorro na casa, criança é atacada por falcão, não sei o que, aí o cara com a cabeça cortada, assim, o Gavião vem dar um totózinho e vaza, porque o cara foi lá e fez o ninho. Aí lembra, aí o cara, pô, o Gavião tá me atacando, mas aí tem que tirar ele de lá. Mas aí você não pode mexer, que é um animal selvagem. E aí você, se você mexer no ninho, você acaba cometendo um crime. Então qual que seria a coisa certa? Você vir com, usar um guarda-chuva, pôr na cabeça, e sair vazado. Ou então, o bicho tá ali, você ir pro outro lado, né? Se ele estiver atacando, né? Se ele estiver atacando. Isso não é sempre que acontece, né? É, pode acontecer. É, se ele achar que você, é uma ameaça. Às vezes ele tá construindo o ninho, tá tudo tranquilo, e aí de repente começa a ter uma movimentação na casa, e aí ele vai tentar defender o espaço dele. Nossa, várias vezes já me perguntaram lá, ah, você consegue tirar daqui? Eu falei, não posso. Isso daí é crime. Espera a temporada, acabar esses filhotes irem embora, aí você vai lá, e isola aquela área pro bicho não voltar lá mais lá, ele procurar outro lugar, entendeu? Porque é recorrente, aves de rapina usarem o mesmo ninho, várias temporadas, vários anos seguidos. Eles usam, ah, já tá montado o ninho lá, pra que eu vou construir outro em outro lugar? Não, eu vou lá e faço, eu uso mesmo, entendeu? Às vezes, se você limita o acesso do ninho, aí ele vai procurar outro lugar e fazer do zero lá. Mas tem vários que fazem desse jeito. Aves que usam até, tipo, copinzeiro, oco de árvore, já pega o serviço pronto. Já pega o serviço pronto. Vai lá, põe um ovo lá, põe um filhote, o filhote cresce, já era. Entendeu? Não faz muita questão não. Sim. Eu lembrei também desse negócio aí de ave protegendo o filhote, porque eu vi um registro de morte por causa de cisne de pescoço negro. Porque o cara tava no barco, provavelmente ele chegou muito perto ali de um ninho, ou de um casal na época de reprodução. Os bichos derrubaram ele do barco e não pararam de atacar ao ponto dele não conseguir chegar na beira. Aí o cara morreu por exaustão, né? De tanto levar bicado e nadar. E aí ele morreu afogado, sendo atacado pelos cisnes, né? Olha que doido. Imagina depois a esposa desse cara aí pra contar a história pro seu pai. Imagina no velório. Morreu porque foi tiro. Não, foi cisne. Foi cisne. Cara, eu falo assim... Mereceu. É, irmão, imagina essas crianças depois, bullying o resto da vida lá. Olha lá, o pai do moleque lá, o cisne matou o pai dele. O cisne, cara, ô, louco. Não, ó, tem o Antônio, que é um dos integrantes aqui da Turma do Gavião, ele criava ornamental. Ele tem um ganso lá, cara. O Cereops. Sabe o Cereops? Aquele, acho que é o australiano, aquele cinza. Que é bravo pra caramba, a gente não tem o zoológio de São Paulo lá. Mano, aquele bicho é aquele bicho do mal, cara. Ele vem dando garrada, dá bicada, azada. Eu adoro o ganso. Mano, aquele ganso lá. Eu falo, mano, pra que você queria um negócio desse, cara? Porque é bonito, o pessoal gosta. É barulhento, é legal. Mas ele vai pra cima, cara. Ele vai pra cima, você põe a mão assim, ele gruda na tua mão lá, cara. Esses bichos, eles tiram sangue, aqueles bicam forte, né? Sim, sim. Dá ver com uma arranhada, assim. Sim, machucam pra caramba. Você é louco. Já deu. Mas imagina nesse caso aí, né? O cara morreu por causa do... Não, nossa. É, foi uma situação ali inusitada, né? Bem inusitada. Vocês viram que não são só as aves de rapina aí que podem causar problemas. Depois você pode morrer com o osso de galinha entalado também, né? Uma forma indireta aí de morrer por causa de ave. Bem inusitada também. É verdade, é verdade. Mas é isso aí. Realmente, nós somos ameaças. A gente tem que ficar bem claro, né? Ah, o cara vai querer matar os bichos. Não pode, cara. Não pode, tá? Vamos respeitar a natureza. A gente tá invadindo espaço. Esses bichos têm cada vez menos locais pra identificar. Então é legal que você chegue lá e espante os bichos. Já aconteceu da gente, por exemplo... Esse caso foi interessante. A gente postou também. De cair o filhote... O filhote de falcão de Kiri-Kiri. Caiu do ninho lá. Não tava ainda no tamanho certo. Ele não tava conseguindo voar. Aí ele tava num... 7 metros de altura, mais ou menos. E aí caiu do ninho. E aí o pessoal liga pra bombeiro. O bombeiro não vem buscar. Liga pra polícia ambiental. O ambiental não vem buscar. Aí sobou pra quem? Pra turma do Gavião. Aí eu falei, ó... Os filhotes estão bem? Estão, estão bem. E aí a gente deu uma olhada lá. Não, o filhote tá bem. Tem condição de voltar pro ninho. Aí eu falei, meu... É só chegar lá e colocar de volta. Vamos colocar lá? Vamos lá. Cara, aí foi... Isso foi caos. Isso aí eu vou fazer um livro ainda, cara. O que eu tenho de caos, você vai fazer um livro de 400 páginas, cara. De caos, nesse meio tempo aí eu tô mexendo com água de rapina. Aí lá vai a gente, a gente isola a rua. Vem aqueles caminhão guindaste. Como que vocês isolaram a rua com a prefeitura e tal? Cara, aí é o pessoal do trânsito. Pessoal do trânsito, é a prefeitura. Caraca, meu, uma operação. Aí era um cestinho pequeno. E aí... Você subiu de guindaste? Foi. Caraca, meu. Que sonho. Que sonho. Aí colocava a escada assim, a escada mais alta que a gente tinha, parava no meio do caminho. Eu falei, pô, e agora? Não dá, cara. Eu vou cair lá de cima, tu vai estar com a mão ocupada, com os filhotes, tá? Ah, maior perigo. Aí eu falei, caramba, não, vamos... Alguém tem um guindaste, alguma coisa? Chamamos o guindaste lá, cara. Alguém tem? Pera aí. Lá, fomos nós lá. Fomos à noite, né, que a gente sabia que o casal ia estar dormindo com as outras crias, né, e não atacando a gente, né? Porque se fosse de guia... Antes da hora. Eles iam achar que a gente ia... Eles iam achar que a gente ia estar atacando os filhotes, e a gente poderia sofrer um ataque. Então a gente foi à noite. À noite eles não atacaram? À noite não. À noite ficou todo mundo quietinho lá. Ficou todo mundo paradinho assim. Aí a gente fez o quê? Era pra dar uma incrementada nesse filhotes. Porque eles já estavam, tipo, uns dois dias, três dias sem comer. Aí eu levei umas codorninhas lá, misturei com água pra dar uma hidratada, coloquei um polivitamínico e tal, tal, tal. Fomos no biquinho lá, comeram. Todos os dois comeram, beleza. Agora já tá pronto, já vai com barriga cheia pra casa. Recatamos lá. Aí eu falei, pô, era o rapaz que tava manobrando o carrinho, o caminhão lá. Ele era gordinho, cara. Aí tentou os dois entrar lá. Aí, se não dá, eu não consigo. Ah, mas só você então. Ficou assim, o quê? Vou só eu? Foi só eu lá, cara. Aí alguém quer ir? Quem quer ir? Ninguém, né? Ninguém. Porra, é mó sonho você ir num guindaste, meu. Eu adoro ir. É, eu falei, mas alguém quer ir? Aí tu, ó, não, 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 não. Show de rede elétrica lá, né? Não, 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 não. Não, mas você deu. Pode ir, pode ir. Vai lá, Diego. Boa sorte. Aí fui eu lá, cara. Catei, subimos lá. O cara muito hábil lá. Desviou dos fios elétricos, aí consegui pegar o filhotinho. Coloquei no buraco certinho, né? Era um vãozinho, cara. Eles escolheram o vão entre o telhado e um caibro lá, cara. Sensacional. Aí coloquei o bichinho ali. Não já atacou. Não, tá, cara. É, eu peguei os filhotinhos, ó. Eu peguei os dois, coloquei lá. Entraram. Aí depois eu desci. Aí eu falei, ó, gente, fica de olho pra ver se tá tudo ok com eles e tal. Aí depois falaram que no dia seguinte, os pais voltaram a voar, estavam cuidando de todos, nenhum caiu. E aí eles cresceram, foram todo mundo embora e o casal continuou usando, inclusive, o mesmo local pra fazer o ninho. E aí, assim, era uma coisa, assim, que eu falei assim, ah, é simples, é só devolver. Então, beleza, a gente vai lá, devolve e acabou. Fizemos isso daí. Agora, por exemplo, se fosse, né, nessa semana teve um gavão de telha que quebrou uma perna, aí mandaram mensagem pra mim. Eu falei, ó, eu não tenho o que fazer, isso aí precisa de tratamento demorado e tal. Eu não tenho como ficar aí em casa, não posso, eu não tenho habilitação pra ficar com ele em casa. Beleza, então. Vamos aí, destinado pro Parque Cológico do Tietê, que é o lugar lá que aceita, né. A galera que tá aceitando ainda. E foi. Então, é assim, às vezes, quando a coisa, assim, a gente consegue resolver de um jeito fácil, facinho assim, e vai lá. Facinho assim, tranquilo, né. Tranquilo, só parou. Passando pela rede elétrica, interditando rua, à noite. É, na teoria, na teoria foi fácil. Depois, na prática, foi um pouco mais complicado, né. Mas a gente ajudou, ajudou. E assim, são duas vidas aí que, de repente, um gato doméstico poderia atacar animais convencionais, não dá muito certo, assim, conviver com pets não convencionais, né. O falcão que ele queria, nesse caso, ele era pequenininho, se viesse um gato, mataria facilmente. Ah, sim. Facilmente. Então, tava uma situação complicada, esses filhotes estavam correndo de uma casa pra outra, e a pessoa queria soltar os gatos lá, não sei o que, mas a gente conseguiu recuperar e deu tudo certo no final. Sempre da, Diego. É isso aí. Pra quem tem boa vontade, cara, e quer fazer a diferença, a gente dá o nosso pulo, né, cara. A gente não... A gente olha assim e fala, mas não vou deixar ficar nessa situação aí. Não tem tempo ruim, né. Não tem tempo ruim. Então, a gente foi pra cima mesmo e deu tudo certo. Porra. Muito legal. É a vida, cara. É a vida. É isso aí. Bom, a gente não tocou no Guaraná, cara. Porra. Ah, ainda tem aqui, cara. Eu também. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Fica pra próxima aí. Tô só no energético aí, pra aguentar aí também o caminho de volta aí. Exatamente. O que você trouxe aí pra gente? Ah, uma lembrancinha aí, cara. Trouxe o chaveirinho aqui, feito artesanalmente da Cleo. Que bonitinho. Artesanalmente? Artesanalmente, cara. Foi você que fez? Não, foi lá de Minas Gerais, uma... Uma... Uma das nossas fornecedoras, ela... Ela faz, né, então, um bagulho... Chaveirinho da Cleo aí, que é um dos gaviões... Tremendo, né, gente? Um dos gaviões... Um dos gaviões muito queridos. E um adesivinho pra colocar aí da Cleo também. Opa! De outro lado do gavião pra colar e pá! Que bacana, já vou meter no cenário aí. Vai ser muito bem-vindo. Com certeza, meu. Uma lembrancinha, cara, que... Você é um grande amigo nosso aí, né? Tá sempre na luta aí. Nunca desistiu, né? Sempre bateu na biblioteca. Não sei se a gente é teimoso ou é muito burro. Né? Eu acho que é um pouco... Das duas coisas a gente é. Né? Mas a... Realmente, pra trabalhar com educação ambiental, a gente tem que ser guerreiro, né, cara? Então, eu acho que a gente tá no caminho certo e tem que continuar. Apesar da dificuldade que é, no Brasil, né, trabalhar... A gente tá aí lutando, né? Pra fazer diferença. Então, galera que tá assistindo, meu, prestigio o trabalho desse cara. Prestigio o trabalho de um monte de gente aí que ele tá trazendo aí, que é ponta firme. Né? Esses caras são guerreiros, cara. Né? Eles tentam levar uma informação em uma época aí que, literalmente, ninguém dá valor pra natureza, né? Não dá valor pra educação ambiental, né? Então, a gente poder plantar a nossa sementinha, a nossa contribuição pra cada um de vocês aí, cara. Pra agregar coisas boas. Que eu sempre falo assim, agregar, cara. Você tem que agregar coisa boa. Pô, a gente tá aqui, essa vida é uma passagem. Então, a gente tem que fazer coisas boas. O que que você vai... Senão, você vai chegar, você estiver velho lá, né? Vai olhar lá atrás e falar assim, pô, já passou a vida. O que que eu fiz de bom? Não, não só... Não tô falando... Você, lógico, tem que fazer coisas boas pra você, mas... O que que você, como cidadão, fez pra ajudar lá a natureza, pra ajudar o próximo? Você ajudou? Então, ó, fica o recado aí pra vocês aí. Tá? Esse pensamento. Vamos refletir as nossas ações, ver o que que a gente pode fazer pra tornar esse mundo que é tão complicado, um lugar melhorzinho pra gente viver, pros nossos bichos viverem. Não é verdade? É isso aí, ó. Falou bonitaço aí. Obrigado, Gegão. Obrigado mesmo. Ah, direito aqui, porra, tá vacinado, que se foda. Tamo junto. Tamo junto e é isso, cara. É isso. Obrigado por você ter vindo aqui. Realmente, a intenção desse podcast é divulgar e valorizar o trabalho dessa galera da área ambiental e animal, principalmente, né? A gente tem nomes nessa área que preferem gravar com o cara que entra na banheira de Nutella. Nem sei. É, não, não sei. Eu não tenho. Ficar gravando com quem é famosinho, não. Aqui a gente quer trazer a galera de verdade da área animal. Que tá na luta. Que tá na luta, que trabalha com bicho. A gente quer mostrar o que que essa galera faz, né? Pra quem também tá tentando entrar nesse meio, quem é estudante aí, ver se é isso que quer, entender como funciona, pra quem tá buscando conhecimento, né? E principalmente também pro pessoal ouvir, né? Ganhar o conhecimento, às vezes, no momento que tá no transporte público, às vezes que tá indo pra faculdade, fazendo um exercício. Vai ouvindo o podcast, vai ganhando uma informação, que isso também é uma forma de você ajudar. É, eu acho que é uma mensagem bacana que foi passada hoje. Não quero assustar, como eu falei, não quero assustar ninguém, né? Eu não falei que é um bicho de sete cabeças ter uma ave dessas com um animal de estimação, enfim. Mas que precisa de uma dedicação. Você precisa trabalhar bem o bicho pra ter um pet com uma qualidade de vida legal, né? Isso que é bacana. Então, espero que tenha passado bem esse recado aí, pessoal, né? Ah, com certeza, Diego. E o cara que, com certeza, vai tirar todas as suas dúvidas sobre aves de rapina. Diego Bichner, Turma do Gavião, também tem o resto do pessoal aí, que também pode estar vindo aqui. Beleza, vou convidar o pessoal. Com certeza. Com certeza. Muito conteúdo bom lá, né? E, bom, já que a gente falou de trazer todo o pessoal também, eu queria aproveitar esse momento, fazer aí um convite pra evitar que a Turma do Gavião tá aqui, né? Um grande amigo meu, um grande amigo nosso aqui, Vinícius Ferreira. Tá convidadíssimo a vir aqui no podcast. Só que tem duas condições, tá bom? A primeira condição é que, como ele falou que já teve vontade de me dar um tapa na cara, de quebrar minha cara, seria com que o episódio tivesse um mediador, um cara grande, assim, que nem você e tal, porque aqui a gente não quer que o convidado saia machucado, né? Não é a intenção. Por acaso você quer fazer aqueles torneios de rosto de tapa na cara, é isso? Seria uma opção também. Mas o segundo, a segunda condição é que ele venha com o diploma. Muito simples, né? Traga o diploma. Aí a gente vem, bate um papo, você tá convidadíssimo a sentar aqui comigo, com o mediador, claro. Afinal de contas... Ah, tem uns caras grandes lá. Tem uns caras grandes, chama Marcos Farah. Marcos Farah é o cara da Baez. Com certeza ele vai mediar aí, tranquilamente, né? Então, é isso aí. Eu acho que foi isso, né? Fechou com chave de ouro. Ou com chave de lixo, sei lá. Diegão, muito obrigado por ter vindo aqui, sempre disponível aí pra gente. Valeu mesmo. Seu trabalho é demais. Sigam aí, galera, Turma do Gavião. Sigam aqui também, Bicho Gente Podcast, tá no canal do Bicho Paulistano. E continue acompanhando, né? Toda semana a gente tá trazendo aí um convidado a mais. Na semana passada tiveram dois episódios, né? O doutor Ricardo veio, teve um problema na coluna também. Aí o episódio ficou mais curtinho que ele precisou ir embora. Caramba! O cara só quebrou uma vértebra já. Ele contou a história. É muito boa a história. Quem estiver assistindo até aqui depois, dá uma olhada no episódio dele e em todos os outros episódios que tem um conteúdo também muito legal. E no conteúdo da Turma do Gavião também, mais uma vez. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! É aí! Esse é o... Meu final! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.